Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência Theta rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Eu sou disciplinado em manter meu orçamento e planos financeiros. Eu sou disciplinado em economizar uma parte do meu dinheiro todos os meses. Eu sou disciplinado em seguir as minhas metas financeiras com consistência. Eu sou disciplinado em investir de forma regular e estratégica. Eu sou disciplinado em aprender e aplicar princípios de gestão financeira. Eu sou disciplinado em revisar e ajustar meu plano financeiro conforme necessário. Eu sou disciplinado em evitar gastos impulsivos e desnecessários. Eu sou disciplinado em pagar minhas contas e dívidas em dia. Eu sou disciplinado em criar e manter um fundo de emergência. Eu sou disciplinado em estudar e entender os meus investimentos. Eu sou disciplinado em buscar oportunidades de crescimento financeiro de forma planejada. Eu sou disciplinado em cumprir minhas promessas financeiras para mim mesmo. Eu sou disciplinado em monitorar os meus gastos e ajustar meu orçamento. Eu sou disciplinado em pesquisar e escolher investimentos que aumentem a minha prosperidade. Eu sou disciplinado em manter um estilo de vida que esteja alinhado com as minhas metas financeiras. Eu sou disciplinado em adotar hábitos financeiros saudáveis e sustentáveis. Eu sou disciplinado em manter uma mentalidade positiva e focada no sucesso financeiro. Eu sou disciplinado em poupar e investir para alcançar a liberdade financeira. Eu sou disciplinado em seguir um plano de poupança que me conduz a grandes conquistas. Eu sou disciplinado em identificar e eliminar gastos desnecessários. Eu sou disciplinado em estabelecer e seguir metas financeiras claras. Eu sou disciplinado em buscar conselhos financeiros de especialistas e aplicar suas recomendações. Eu sou disciplinado em revisar e otimizar o meu portfólio de investimentos regularmente. Eu sou disciplinado em tomar decisões financeiras com base em planejamento e análise. Eu sou disciplinado em construir e manter um patrimônio financeiro sólido. Eu sou disciplinado em manter o foco em minhas metas financeiras de longo prazo. Eu sou disciplinado em criar e seguir um plano financeiro estratégico e eficaz. Eu sou disciplinado em equilibrar meus gastos e economias para alcançar a prosperidade. Eu sou disciplinado em investir o meu tempo em aprender sobre gestão financeira. Eu sou disciplinado em manter uma abordagem sistemática para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em evitar endividamento e manter uma boa saúde financeira. Eu sou disciplinado em avaliar e ajustar os meus hábitos financeiros conforme necessário. Eu sou disciplinado em buscar e implementar maneiras de aumentar a minha renda. Eu sou disciplinado em proteger e cuidar dos meus recursos financeiros. Eu sou disciplinado em cumprir prazos e compromissos financeiros importantes. Eu sou disciplinado em planejar e poupar para o futuro financeiro da minha família. Eu sou disciplinado em manter um registro detalhado das minhas finanças. Eu sou disciplinado em realizar análises regulares das minhas despesas e investimentos. Eu sou disciplinado em criar e manter um fundo para a aposentadoria. Eu sou disciplinado em investir em oportunidades que estejam alinhadas com os meus objetivos. Eu sou disciplinado em seguir uma abordagem metódica para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou disciplinado em economizar e investir para garantir a minha segurança financeira. Eu sou disciplinado em revisar e atualizar as minhas metas financeiras periodicamente. Eu sou disciplinado em evitar gastos que não contribuem para o meu crescimento financeiro. Eu sou disciplinado em manter um plano financeiro detalhado e bem estruturado. Eu sou disciplinado em atualizar meu tempo de forma produtiva para aumentar a minha prosperidade. Eu sou disciplinado em fazer escolhas financeiras que favoreçam a minha estabilidade e crescimento. Eu sou disciplinado em adotar uma abordagem consistente para alcançar os meus objetivos de riqueza. Eu sou disciplinado em manter a regularidade e minhas contribuições para investimentos. Eu sou disciplinado em manter a disciplina financeira mesmo em tempos de desafio. Eu sou disciplinado em criar e seguir um plano de pagamento de dívidas eficaz. Eu sou disciplinado em buscar e utilizar ferramentas financeiras que aumentem a minha eficiência. Eu sou disciplinado em cultivar hábitos que favoreçam o sucesso financeiro a longo prazo. Eu sou disciplinado em seguir uma estratégia de investimento bem planejada. Eu sou disciplinado em manter uma mentalidade focada e positiva em relação ao dinheiro. Eu sou disciplinado em criar um orçamento que esteja alinhado com as minhas metas financeiras. Eu sou disciplinado em poupar e investir com regularidade para construir riqueza. Eu sou disciplinado em tomar decisões financeiras baseadas em análise e planejamento. Eu sou disciplinado em manter o controle sobre as minhas finanças e evitar desperdícios. Eu sou disciplinado em buscar e implementar melhores práticas financeiras continuamente. Eu sou disciplinado em proteger meu capital e buscar retornos consistentes. Eu sou disciplinado em planejar e preparar para grandes despesas e investimentos. Eu sou disciplinado em acompanhar e analisar meu progresso financeiro regularmente. Eu sou disciplinado em manter um plano financeiro flexível que se adapte às mudanças. Eu sou disciplinado em buscar e implementar oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou disciplinado em manter um estilo de vida que apoie minhas metas financeiras. Eu sou disciplinado em aprender com as minhas experiências financeiras e melhorar continuamente. Eu sou disciplinado em seguir estratégias que promovam a acumulação de riqueza. Eu sou disciplinado em investir de forma inteligente e consciente. Eu sou disciplinado em criar e manter um plano de aposentadoria robusto. Eu sou disciplinado em cumprir minhas metas financeiras com foco e persistência. Eu sou disciplinado em buscar novas maneiras de aumentar a minha eficiência financeira. Eu sou disciplinado em fazer revisões financeiras regulares para manter o controle. Eu sou disciplinado em equilibrar minha vida financeira e pessoal para alcançar prosperidade. Eu sou disciplinado em manter um fundo de emergência para proteger minha estabilidade financeira. Eu sou disciplinado em adotar práticas financeiras que favoreçam o crescimento a longo prazo. Eu sou disciplinado em utilizar estratégias financeiras que melhorem minha segurança econômica. Eu sou disciplinado em seguir um plano detalhado para alcançar a independência financeira. Eu sou disciplinado em investir tempo e recursos em oportunidades de alta rentabilidade. Eu sou disciplinado em criar e manter um plano de gestão de riscos financeiros. Eu sou disciplinado em focar em minhas prioridades financeiras para alcançar o sucesso. Eu sou disciplinado em manter uma abordagem consistente para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em buscar e adotar novas técnicas de investimento e poupança. Eu sou disciplinado em manter um controle rigoroso sobre o meu orçamento e despesas. Eu sou disciplinado em adotar uma mentalidade de sucesso e realização financeira. Eu sou disciplinado em definir e seguir metas claras para alcançar a prosperidade. Eu sou disciplinado em manter um plano financeiro que seja sustentável e adaptável. Eu sou disciplinado em investir de forma inteligente para garantir um futuro financeiro seguro. Eu sou disciplinado em manter a consistência em meus hábitos financeiros. Eu sou disciplinado em avaliar e ajustar as minhas estratégias financeiras conforme necessário. Eu sou disciplinado em criar e manter um planejamento financeiro de longo prazo. Eu sou disciplinado em utilizar meus conhecimentos financeiros para tomar decisões estratégicas. Eu sou disciplinado em proteger e aumentar meu patrimônio através de boas práticas financeiras. Eu sou disciplinado em buscar e implementar estratégias que favoreçam a minha estabilidade financeira. Eu sou disciplinado em criar e seguir um plano de crescimento financeiro eficaz. Eu sou disciplinado em monitorar e otimizar meus investimentos para maximizar os retornos. Eu sou disciplinado em manter uma abordagem focada e estratégica para alcançar a prosperidade. Eu sou disciplinado em manter meu orçamento e planos financeiros. Eu sou disciplinado em economizar uma parte do meu dinheiro todos os meses. Eu sou disciplinado em seguir as minhas metas financeiras com consistência. Eu sou disciplinado em investir de forma regular e estratégica. Eu sou disciplinado em aprender e aplicar princípios de gestão financeira. Eu sou disciplinado em revisar e ajustar meu plano financeiro conforme necessário. Eu sou disciplinado em evitar gastos impulsivos e desnecessários. Eu sou disciplinado em pagar minhas contas e dívidas em dia. Eu sou disciplinado em criar e manter um fundo de emergência. Eu sou disciplinado em estudar e entender os meus investimentos. Eu sou disciplinado em buscar oportunidades de crescimento financeiro de forma planejada. Eu sou disciplinado em cumprir minhas promessas financeiras para mim mesmo. Eu sou disciplinado em monitorar os meus gastos e ajustar meu orçamento. Eu sou disciplinado em pesquisar e escolher investimentos que aumentem a minha prosperidade. Eu sou disciplinado em manter um estilo de vida que esteja alinhado com as minhas metas financeiras. Eu sou disciplinado em adotar hábitos financeiros saudáveis e sustentáveis. Eu sou disciplinado em manter uma mentalidade positiva e focada no sucesso financeiro. Eu sou disciplinado em poupar e investir para alcançar a liberdade financeira. Eu sou disciplinado em seguir um plano de poupança que me conduz a grandes conquistas. Eu sou disciplinado em identificar e eliminar gastos desnecessários. Eu sou disciplinado em estabelecer e seguir metas financeiras claras. Eu sou disciplinado em buscar conselhos financeiros de especialistas e aplicar suas recomendações. Eu sou disciplinado em revisar e otimizar o meu portfólio de investimentos regularmente. Eu sou disciplinado em tomar decisões financeiras com base em planejamento e análise. Eu sou disciplinado em construir e manter um patrimônio financeiro sólido. Eu sou disciplinado em manter o foco em minhas metas financeiras de longo prazo. Eu sou disciplinado em criar e seguir um plano financeiro estratégico e eficaz. Eu sou disciplinado em equilibrar meus gastos e economias para alcançar a prosperidade. Eu sou disciplinado em investir o meu tempo em aprender sobre gestão financeira. Eu sou disciplinado em manter uma abordagem sistemática para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em evitar endividamento e manter uma boa saúde financeira. Eu sou disciplinado em avaliar e ajustar os meus hábitos financeiros conforme necessário. Eu sou disciplinado em buscar e implementar maneiras de aumentar a minha renda. Eu sou disciplinado em proteger e cuidar dos meus recursos financeiros. Eu sou disciplinado em cumprir prazos e compromissos financeiros importantes. Eu sou disciplinado em planejar e poupar para o futuro financeiro da minha família. Eu sou disciplinado em manter um registro detalhado das minhas finanças. Eu sou disciplinado em realizar análises regulares das minhas despesas e investimentos. Eu sou disciplinado em criar e manter um fundo para a aposentadoria. Eu sou disciplinado em investir em oportunidades que estejam alinhadas com os meus objetivos. Eu sou disciplinado em seguir uma abordagem metódica para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou disciplinado em economizar e investir para garantir a minha segurança financeira. Eu sou disciplinado em revisar e atualizar as minhas metas financeiras periodicamente. Eu sou disciplinado em evitar gastos que não contribuem para o meu crescimento financeiro. Eu sou disciplinado em manter um plano financeiro detalhado e bem estruturado. Eu sou disciplinado em atualizar meu tempo de forma produtiva para aumentar a minha prosperidade. Eu sou disciplinado em fazer escolhas financeiras que favoreçam a minha estabilidade e crescimento. Eu sou disciplinado em adotar uma abordagem consistente para alcançar os meus objetivos de riqueza. Eu sou disciplinado em manter a regularidade e minhas contribuições para investimentos. Eu sou disciplinado em manter a disciplina financeira mesmo em tempos de desafio. Eu sou disciplinado em criar e seguir um plano de pagamento de dívidas eficaz. Eu sou disciplinado em buscar e utilizar ferramentas financeiras que aumentem a minha eficiência. Eu sou disciplinado em cultivar hábitos que favoreçam o sucesso financeiro a longo prazo. Eu sou disciplinado em seguir uma estratégia de investimento bem planejada. Eu sou disciplinado em manter uma mentalidade focada e positiva em relação ao dinheiro. Eu sou disciplinado em criar um orçamento que esteja alinhado com as minhas metas financeiras. Eu sou disciplinado em poupar e investir com regularidade para construir riqueza. Eu sou disciplinado em tomar decisões financeiras baseadas em análise e planejamento. Eu sou disciplinado em manter o controle sobre as minhas finanças e evitar desperdícios. Eu sou disciplinado em buscar e implementar melhores práticas financeiras continuamente. Eu sou disciplinado em proteger meu capital e buscar retornos consistentes. Eu sou disciplinado em planejar e preparar para grandes despesas e investimentos. Eu sou disciplinado em acompanhar e analisar meu progresso financeiro regularmente. Eu sou disciplinado em evitar decisões financeiras impulsivas e não planejadas. Eu sou disciplinado em manter um plano financeiro flexível que se adapte às mudanças. Eu sou disciplinado em buscar e implementar oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou disciplinado em manter um estilo de vida que apoie minhas metas financeiras. Eu sou disciplinado em aprender com as minhas experiências financeiras e melhorar continuamente. Eu sou disciplinado em seguir estratégias que promovam a acumulação de riqueza. Eu sou disciplinado em revisar e otimizar minhas despesas para maximizar o meu potencial financeiro. Eu sou disciplinado em investir de forma inteligente e consciente. Eu sou disciplinado em criar e manter um plano de aposentadoria robusto. Eu sou disciplinado em cumprir minhas metas financeiras com foco e persistência. Eu sou disciplinado em buscar novas maneiras de aumentar a minha eficiência financeira. Eu sou disciplinado em fazer revisões financeiras regulares para manter o controle. Eu sou disciplinado em equilibrar minha vida financeira e pessoal para alcançar prosperidade. Eu sou disciplinado em manter um fundo de emergência para proteger minha estabilidade financeira. Eu sou disciplinado em adotar práticas financeiras que favoreçam o crescimento a longo prazo. Eu sou disciplinado em utilizar estratégias financeiras que melhorem minha segurança econômica. Eu sou disciplinado em seguir um plano detalhado para alcançar a independência financeira. Eu sou disciplinado em investir tempo e recursos em oportunidades de alta rentabilidade. Eu sou disciplinado em criar e manter um plano de gestão de riscos financeiros. Eu sou disciplinado em focar em minhas prioridades financeiras para alcançar o sucesso. Eu sou disciplinado em manter uma abordagem consistente para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em buscar e adotar novas técnicas de investimento e poupança. Eu sou disciplinado em manter um controle rigoroso sobre o meu orçamento e despesas. Eu sou disciplinado em adotar uma mentalidade de sucesso e realização financeira. Eu sou disciplinado em manter um plano financeiro que seja sustentável e adaptável. Eu sou disciplinado em investir de forma inteligente para garantir um futuro financeiro seguro. Eu sou disciplinado em manter a consistência em meus hábitos financeiros. Eu sou disciplinado em avaliar e ajustar as minhas estratégias financeiras conforme necessário. Eu sou disciplinado em criar e manter um planejamento financeiro de longo prazo. Eu sou disciplinado em utilizar meus conhecimentos financeiros para tomar decisões estratégicas. Eu sou disciplinado em proteger e aumentar meu patrimônio através de boas práticas financeiras. Eu sou disciplinado em buscar e implementar estratégias que favoreçam a minha estabilidade financeira. Eu sou disciplinado em criar e seguir um plano de crescimento financeiro eficaz. Eu sou disciplinado em monitorar e otimizar meus investimentos para maximizar os retornos. Eu sou disciplinado em manter uma abordagem focada e estratégica para alcançar a prosperidade. Eu sou disciplinado em manter meu orçamento e planos financeiros. Eu sou disciplinado em economizar uma parte do meu dinheiro todos os meses. Eu sou disciplinado em seguir as minhas metas financeiras com consistência. Eu sou disciplinado em investir de forma regular e estratégica. Eu sou disciplinado em aprender e aplicar princípios de gestão financeira. Eu sou disciplinado em revisar e ajustar meu plano financeiro conforme necessário. Eu sou disciplinado em evitar gastos impulsivos e desnecessários. Eu sou disciplinado em pagar minhas contas e dívidas em dia. Eu sou disciplinado em criar e manter um fundo de emergência. Eu sou disciplinado em estudar e entender os meus investimentos. Eu sou disciplinado em buscar oportunidades de crescimento financeiro de forma planejada. Eu sou disciplinado em cumprir minhas promessas financeiras para mim mesmo. Eu sou disciplinado em monitorar os meus gastos e ajustar meu orçamento. Eu sou disciplinado em pesquisar e escolher investimentos que aumentem a minha prosperidade. Eu sou disciplinado em manter um estilo de vida que esteja alinhado com as minhas metas financeiras. Eu sou disciplinado em adotar hábitos financeiros saudáveis e sustentáveis. Eu sou disciplinado em manter uma mentalidade positiva e focada no sucesso financeiro. Eu sou disciplinado em poupar e investir para alcançar a liberdade financeira. Eu sou disciplinado em seguir um plano de poupança que me conduz a grandes conquistas. Eu sou disciplinado em identificar e eliminar gastos desnecessários. Eu sou disciplinado em estabelecer e seguir metas financeiras claras. Eu sou disciplinado em buscar conselhos financeiros de especialistas e aplicar suas recomendações. Eu sou disciplinado em revisar e otimizar o meu portfólio de investimentos regularmente. Eu sou disciplinado em tomar decisões financeiras com base em planejamento e análise. Eu sou disciplinado em construir e manter um patrimônio financeiro sólido. Eu sou disciplinado em manter o foco em minhas metas financeiras de longo prazo. Eu sou disciplinado em criar e seguir um plano financeiro estratégico e eficaz. Eu sou disciplinado em equilibrar meus gastos e economias para alcançar a prosperidade. Eu sou disciplinado em investir o meu tempo em aprender sobre gestão financeira. Eu sou disciplinado em manter uma abordagem sistemática para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em evitar endividamento e manter uma boa saúde financeira. Eu sou disciplinado em avaliar e ajustar os meus hábitos financeiros conforme necessário. Eu sou disciplinado em buscar e implementar maneiras de aumentar a minha renda. Eu sou disciplinado em proteger e cuidar dos meus recursos financeiros. Eu sou disciplinado em cumprir prazos e compromissos financeiros importantes. Eu sou disciplinado em planejar e poupar para o futuro financeiro da minha família. Eu sou disciplinado em manter um registro detalhado das minhas finanças. Eu sou disciplinado em realizar análises regulares das minhas despesas e investimentos. Eu sou disciplinado em criar e manter um fundo para a aposentadoria. Eu sou disciplinado em investir em oportunidades que estejam alinhadas com os meus objetivos. Eu sou disciplinado em seguir uma abordagem metódica para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou disciplinado em economizar e investir para garantir a minha segurança financeira. Eu sou disciplinado em revisar e atualizar as minhas metas financeiras periodicamente. Eu sou disciplinado em evitar gastos que não contribuem para o meu crescimento financeiro. Eu sou disciplinado em manter um plano financeiro detalhado e bem estruturado. Eu sou disciplinado em atualizar meu tempo de forma produtiva para aumentar a minha prosperidade. Eu sou disciplinado em fazer escolhas financeiras que favoreçam a minha estabilidade e crescimento. Eu sou disciplinado em adotar uma abordagem consistente para alcançar os meus objetivos de riqueza. Eu sou disciplinado em manter a regularidade e minhas contribuições para investimentos. Eu sou disciplinado em manter a disciplina financeira mesmo em tempos de desafio. Eu sou disciplinado em criar e seguir um plano de pagamento de dívidas eficaz. Eu sou disciplinado em buscar e utilizar ferramentas financeiras que aumentem a minha eficiência. Eu sou disciplinado em cultivar hábitos que favoreçam o sucesso financeiro a longo prazo. Eu sou disciplinado em seguir uma estratégia de investimento bem planejada. Eu sou disciplinado em manter uma mentalidade focada e positiva em relação ao dinheiro. Eu sou disciplinado em criar um orçamento que esteja alinhado com as minhas metas financeiras. Eu sou disciplinado em poupar e investir com regularidade para construir riqueza. Eu sou disciplinado em tomar decisões financeiras baseadas em análise e planejamento. Eu sou disciplinado em manter o controle sobre as minhas finanças e evitar desperdícios. Eu sou disciplinado em buscar e implementar melhores práticas financeiras continuamente. Eu sou disciplinado em proteger meu capital e buscar retornos consistentes. Eu sou disciplinado em planejar e preparar para grandes despesas e investimentos. Eu sou disciplinado em acompanhar e analisar meu progresso financeiro regularmente. Eu sou disciplinado em evitar decisões financeiras impulsivas e não planejadas. Eu sou disciplinado em manter um plano financeiro flexível que se adapte às mudanças. Eu sou disciplinado em buscar e implementar oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou disciplinado em manter um estilo de vida que apoie minhas metas financeiras. Eu sou disciplinado em aprender com as minhas experiências financeiras e melhorar continuamente. Eu sou disciplinado em seguir estratégias que promovam a acumulação de riqueza. Eu sou disciplinado em revisar e otimizar minhas despesas para maximizar o meu potencial financeiro. Eu sou disciplinado em investir de forma inteligente e consciente. Eu sou disciplinado em criar e manter um plano de aposentadoria robusto. Eu sou disciplinado em cumprir minhas metas financeiras com foco e persistência. Eu sou disciplinado em buscar novas maneiras de aumentar a minha eficiência financeira. Eu sou disciplinado em fazer revisões financeiras regulares para manter o controle. Eu sou disciplinado em equilibrar minha vida financeira e pessoal para alcançar prosperidade. Eu sou disciplinado em manter um fundo de emergência para proteger minha estabilidade financeira. Eu sou disciplinado em adotar práticas financeiras que favoreçam o crescimento a longo prazo. Eu sou disciplinado em utilizar estratégias financeiras que melhorem minha segurança econômica. Eu sou disciplinado em seguir um plano detalhado para alcançar a independência financeira. Eu sou disciplinado em investir tempo e recursos em oportunidades de alta rentabilidade. Eu sou disciplinado em criar e manter um plano de gestão de riscos financeiros. Eu sou disciplinado em focar em minhas prioridades financeiras para alcançar o sucesso. Eu sou disciplinado em manter uma abordagem consistente para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em buscar e adotar novas técnicas de investimento e poupança. Eu sou disciplinado em manter um controle rigoroso sobre o meu orçamento e despesas. Eu sou disciplinado em adotar uma mentalidade de sucesso e realização financeira. Eu sou disciplinado em manter um plano financeiro que seja sustentável e adaptável. Eu sou disciplinado em investir de forma inteligente para garantir um futuro financeiro seguro. Eu sou disciplinado em manter a consistência em meus hábitos financeiros. Eu sou disciplinado em avaliar e ajustar as minhas estratégias financeiras conforme necessário. Eu sou disciplinado em criar e manter um planejamento financeiro de longo prazo. Eu sou disciplinado em utilizar meus conhecimentos financeiros para tomar decisões estratégicas. Eu sou disciplinado em proteger e aumentar meu patrimônio através de boas práticas financeiras. Eu sou disciplinado em buscar e implementar estratégias que favoreçam a minha estabilidade financeira. Eu sou disciplinado em criar e seguir um plano de crescimento financeiro eficaz. Eu sou disciplinado em monitorar e otimizar meus investimentos para maximizar os retornos. Eu sou disciplinado em manter uma abordagem focada e estratégica para alcançar a prosperidade. Eu sou disciplinado em manter meu orçamento e planos financeiros. Eu sou disciplinado em economizar uma parte do meu dinheiro todos os meses. Eu sou disciplinado em seguir as minhas metas financeiras com consistência. Eu sou disciplinado em investir de forma regular e estratégica. Eu sou disciplinado em aprender e aplicar princípios de gestão financeira. Eu sou disciplinado em revisar e ajustar meu plano financeiro conforme necessário. Eu sou disciplinado em evitar gastos impulsivos e desnecessários. Eu sou disciplinado em pagar minhas contas e dívidas em dia. Eu sou disciplinado em criar e manter um fundo de emergência. Eu sou disciplinado em estudar e entender os meus investimentos. Eu sou disciplinado em buscar oportunidades de crescimento financeiro de forma planejada. Eu sou disciplinado em cumprir minhas promessas financeiras para mim mesmo. Eu sou disciplinado em monitorar os meus gastos e ajustar meu orçamento. Eu sou disciplinado em pesquisar e escolher investimentos que aumentem a minha prosperidade. Eu sou disciplinado em manter um estilo de vida que esteja alinhado com as minhas metas financeiras. Eu sou disciplinado em adotar hábitos financeiros saudáveis e sustentáveis. Eu sou disciplinado em manter uma mentalidade positiva e focada no sucesso financeiro. Eu sou disciplinado em poupar e investir para alcançar a liberdade financeira. Eu sou disciplinado em seguir um plano de poupança que me conduz a grandes conquistas. Eu sou disciplinado em identificar e eliminar gastos desnecessários. Eu sou disciplinado em estabelecer e seguir metas financeiras claras. Eu sou disciplinado em buscar conselhos financeiros de especialistas e aplicar suas recomendações. Eu sou disciplinado em revisar e otimizar o meu portfólio de investimentos regularmente. Eu sou disciplinado em tomar decisões financeiras com base em planejamento e análise. Eu sou disciplinado em construir e manter um patrimônio financeiro sólido. Eu sou disciplinado em manter o foco em minhas metas financeiras de longo prazo. Eu sou disciplinado em criar e seguir um plano financeiro estratégico e eficaz. Eu sou disciplinado em equilibrar meus gastos e economias para alcançar a prosperidade. Eu sou disciplinado em investir o meu tempo em aprender sobre gestão financeira. Eu sou disciplinado em manter uma abordagem sistemática para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em evitar endividamento e manter uma boa saúde financeira. Eu sou disciplinado em avaliar e ajustar os meus hábitos financeiros conforme necessário. Eu sou disciplinado em buscar e implementar maneiras de aumentar a minha renda. Eu sou disciplinado em proteger e cuidar dos meus recursos financeiros. Eu sou disciplinado em cumprir prazos e compromissos financeiros importantes. Eu sou disciplinado em planejar e poupar para o futuro financeiro da minha família. Eu sou disciplinado em manter um registro detalhado das minhas finanças. Eu sou disciplinado em realizar análises regulares das minhas despesas e investimentos. Eu sou disciplinado em criar e manter um fundo pra aposentadoria. Eu sou disciplinado em investir em oportunidades que estejam alinhadas com os meus objetivos. Eu sou disciplinado em seguir uma abordagem metódica pra alcançar o sucesso financeiro. Eu sou disciplinado em economizar e investir pra garantir a minha segurança financeira. Eu sou disciplinado em revisar e atualizar as minhas metas financeiras periodicamente. Eu sou disciplinado em evitar gastos que não contribuem pro meu crescimento financeiro. Eu sou disciplinado em manter um plano financeiro detalhado e bem estruturado. Eu sou disciplinado em atualizar meu tempo de forma produtiva pra aumentar a minha prosperidade. Eu sou disciplinado em fazer escolhas financeiras que favoreçam a minha estabilidade e crescimento. Eu sou disciplinado em adotar uma abordagem consistente pra alcançar os meus objetivos de riqueza. Eu sou disciplinado em manter a regularidade e minhas contribuições para investimentos. Eu sou disciplinado em manter a disciplina financeira mesmo em tempos de desafio. Eu sou disciplinado em criar e seguir um plano de pagamento de dívidas eficaz. Eu sou disciplinado em buscar e utilizar ferramentas financeiras que aumentem a minha eficiência. Eu sou disciplinado em cultivar hábitos que favoreçam o sucesso financeiro a longo prazo. Eu sou disciplinado em seguir uma estratégia de investimento bem planejada. Eu sou disciplinado em manter uma mentalidade focada e positiva em relação ao dinheiro. Eu sou disciplinado em criar um orçamento que esteja alinhado com as minhas metas financeiras. Eu sou disciplinado em poupar e investir com regularidade pra construir riqueza. Eu sou disciplinado em tomar decisões financeiras baseadas em análise e planejamento. Eu sou disciplinado em manter o controle sobre as minhas finanças e evitar desperdícios. Eu sou disciplinado em buscar e implementar melhores práticas financeiras continuamente. Eu sou disciplinado em proteger meu capital e buscar retornos consistentes. Eu sou disciplinado em planejar e preparar para grandes despesas e investimentos. Eu sou disciplinado em acompanhar e analisar meu progresso financeiro regularmente. Eu sou disciplinado em evitar decisões financeiras impulsivas e não planejadas. Eu sou disciplinado em manter um plano financeiro flexível que se adapte às mudanças. Eu sou disciplinado em manter um estilo de vida que apoie minhas metas financeiras. Eu sou disciplinado em aprender com as minhas experiências financeiras e melhorar continuamente. Eu sou disciplinado em seguir estratégias que promovam a acumulação de riqueza. Eu sou disciplinado em revisar e otimizar minhas despesas para maximizar o meu potencial financeiro. Eu sou disciplinado em investir de forma inteligente e consciente. Eu sou disciplinado em criar e manter um plano de aposentadoria robusto. Eu sou disciplinado em cumprir minhas metas financeiras com foco e persistência. Eu sou disciplinado em buscar novas maneiras de aumentar a minha eficiência financeira. Eu sou disciplinado em fazer revisões financeiras regulares para manter o controle. Eu sou disciplinado em equilibrar minha vida financeira e pessoal para alcançar prosperidade. Eu sou disciplinado em manter um fundo de emergência para proteger minha estabilidade financeira. Eu sou disciplinado em adotar práticas financeiras que favoreçam o crescimento a longo prazo. Eu sou disciplinado em utilizar estratégias financeiras que melhorem minha segurança econômica. Eu sou disciplinado em seguir um plano detalhado para alcançar a independência financeira. Eu sou disciplinado em investir tempo e recursos em oportunidades de alta rentabilidade. Eu sou disciplinado em criar e manter um plano de gestão de riscos financeiros. Eu sou disciplinado em focar em minhas prioridades financeiras para alcançar o sucesso. Eu sou disciplinado em manter uma abordagem consistente para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em buscar e adotar novas técnicas de investimento e poupança. Eu sou disciplinado em manter um controle rigoroso sobre o meu orçamento e despesas. Eu sou disciplinado em adotar uma mentalidade de sucesso e realização financeira. Eu sou disciplinado em manter um plano financeiro que seja sustentável e adaptável. Eu sou disciplinado em investir de forma inteligente para garantir um futuro financeiro seguro. Eu sou disciplinado em manter a consistência em meus hábitos financeiros. Eu sou disciplinado em avaliar e ajustar as minhas estratégias financeiras conforme necessário. Eu sou disciplinado em criar e manter um planejamento financeiro de longo prazo. Eu sou disciplinado em utilizar meus conhecimentos financeiros para tomar decisões estratégicas. Eu sou disciplinado em proteger e aumentar meu patrimônio através de boas práticas financeiras. Eu sou disciplinado em buscar e implementar estratégias que favoreçam a minha estabilidade financeira. Eu sou disciplinado em criar e seguir um plano de crescimento financeiro eficaz. Eu sou disciplinado em monitorar e otimizar meus investimentos para maximizar os retornos. Eu sou disciplinado em manter uma abordagem focada e estratégica para alcançar a prosperidade. Eu sou disciplinado em manter meu orçamento e planos financeiros. Eu sou disciplinado em economizar uma parte do meu dinheiro todos os meses. Eu sou disciplinado em seguir as minhas metas financeiras com consistência. Eu sou disciplinado em investir de forma regular e estratégica. Eu sou disciplinado em aprender e aplicar princípios de gestão financeira. Eu sou disciplinado em revisar e ajustar meu plano financeiro conforme necessário. Eu sou disciplinado em evitar gastos impulsivos e desnecessários. Eu sou disciplinado em pagar minhas contas e dívidas em dia. Eu sou disciplinado em criar e manter um fundo de emergência. Eu sou disciplinado em estudar e entender os meus investimentos. Eu sou disciplinado em buscar oportunidades de crescimento financeiro de forma planejada. Eu sou disciplinado em cumprir minhas promessas financeiras para mim mesmo. Eu sou disciplinado em monitorar os meus gastos e ajustar meu orçamento. Eu sou disciplinado em pesquisar e escolher investimentos que aumentem a minha prosperidade. Eu sou disciplinado em manter um estilo de vida que esteja alinhado com as minhas metas financeiras. Eu sou disciplinado em manter uma mentalidade positiva e focada no sucesso financeiro. Eu sou disciplinado em poupar e investir para alcançar a liberdade financeira. Eu sou disciplinado em seguir um plano de poupança que me conduz a grandes conquistas. Eu sou disciplinado em identificar e eliminar gastos desnecessários. Eu sou disciplinado em estabelecer e seguir metas financeiras claras. Eu sou disciplinado em buscar conselhos financeiros de especialistas e aplicar suas recomendações. Eu sou disciplinado em revisar e otimizar o meu portfólio de investimentos regularmente. Eu sou disciplinado em tomar decisões financeiras com base em planejamento e análise. Eu sou disciplinado em construir e manter um patrimônio financeiro sólido. Eu sou disciplinado em manter o foco em minhas metas financeiras de longo prazo. Eu sou disciplinado em criar e seguir um plano financeiro estratégico e eficaz. Eu sou disciplinado em equilibrar meus gastos e economias para alcançar a prosperidade. Eu sou disciplinado em investir o meu tempo em aprender sobre gestão financeira. Eu sou disciplinado em manter uma abordagem sistemática para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em evitar endividamento e manter uma boa saúde financeira. Eu sou disciplinado em avaliar e ajustar os meus hábitos financeiros conforme necessário. Eu sou disciplinado em buscar e implementar maneiras de aumentar a minha renda. Eu sou disciplinado em proteger e cuidar dos meus recursos financeiros. Eu sou disciplinado em cumprir prazos e compromissos financeiros importantes. Eu sou disciplinado em planejar e poupar para o futuro financeiro da minha família. Eu sou disciplinado em manter um registro detalhado das minhas finanças. Eu sou disciplinado em realizar análises regulares das minhas despesas e investimentos. Eu sou disciplinado em criar e manter um fundo para a aposentadoria. Eu sou disciplinado em investir em oportunidades que estejam alinhadas com os meus objetivos. Eu sou disciplinado em seguir uma abordagem metódica para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou disciplinado em economizar e investir para garantir a minha segurança financeira. Eu sou disciplinado em revisar e atualizar as minhas metas financeiras periodicamente. Eu sou disciplinado em evitar gastos que não contribuem para o meu crescimento financeiro. Eu sou disciplinado em manter um plano financeiro detalhado e bem estruturado. Eu sou disciplinado em atualizar meu tempo de forma produtiva para aumentar a minha prosperidade. Eu sou disciplinado em fazer escolhas financeiras que favoreçam a minha estabilidade e crescimento. Eu sou disciplinado em adotar uma abordagem consistente para alcançar os meus objetivos de riqueza. Eu sou disciplinado em manter a regularidade e minhas contribuições para investimentos. Eu sou disciplinado em manter a disciplina financeira mesmo em tempos de desafio. Eu sou disciplinado em criar e seguir um plano de pagamento de dívidas eficaz. Eu sou disciplinado em buscar e utilizar ferramentas financeiras que aumentem a minha eficiência. Eu sou disciplinado em cultivar hábitos que favoreçam o sucesso financeiro a longo prazo. Eu sou disciplinado em seguir uma estratégia de investimento bem planejada. Eu sou disciplinado em manter uma mentalidade focada e positiva em relação ao dinheiro. Eu sou disciplinado em criar um orçamento que esteja alinhado com as minhas metas financeiras. Eu sou disciplinado em poupar e investir com regularidade para construir riqueza. Eu sou disciplinado em tomar decisões financeiras baseadas em análise e planejamento. Eu sou disciplinado em manter o controle sobre as minhas finanças e evitar desperdícios. Eu sou disciplinado em buscar e implementar melhores práticas financeiras continuamente. Eu sou disciplinado em proteger meu capital e buscar retornos consistentes. Eu sou disciplinado em planejar e preparar para grandes despesas e investimentos. Eu sou disciplinado em acompanhar e analisar meu progresso financeiro regularmente. Eu sou disciplinado em evitar decisões financeiras impulsivas e não planejadas. Eu sou disciplinado em manter um plano financeiro flexível que se adapte às mudanças. Eu sou disciplinado em manter um estilo de vida que apoie minhas metas financeiras. Eu sou disciplinado em aprender com as minhas experiências financeiras e melhorar continuamente. Eu sou disciplinado em seguir estratégias que promovam a acumulação de riqueza. Eu sou disciplinado em revisar e otimizar minhas despesas para maximizar o meu potencial financeiro. Eu sou disciplinado em investir de forma inteligente e consciente. Eu sou disciplinado em criar e manter um plano de aposentadoria robusto. Eu sou disciplinado em cumprir minhas metas financeiras com foco e persistência. Eu sou disciplinado em buscar novas maneiras de aumentar a minha eficiência financeira. Eu sou disciplinado em fazer revisões financeiras regulares para manter o controle. Eu sou disciplinado em equilibrar minha vida financeira e pessoal para alcançar prosperidade. Eu sou disciplinado em manter um fundo de emergência para proteger minha estabilidade financeira. Eu sou disciplinado em adotar práticas financeiras que favoreçam o crescimento a longo prazo. Eu sou disciplinado em utilizar estratégias financeiras que melhorem minha segurança econômica. Eu sou disciplinado em seguir um plano detalhado para alcançar a independência financeira. Eu sou disciplinado em investir tempo e recursos em oportunidades de alta rentabilidade. Eu sou disciplinado em criar e manter um plano de gestão de riscos financeiros. Eu sou disciplinado em focar em minhas prioridades financeiras para alcançar o sucesso. Eu sou disciplinado em manter uma abordagem consistente para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em buscar e adotar novas técnicas de investimento e poupança. Eu sou disciplinado em manter um controle rigoroso sobre o meu orçamento e despesas. Eu sou disciplinado em adotar uma mentalidade de sucesso e realização financeira. Eu sou disciplinado em manter um plano financeiro que seja sustentável e adaptável. Eu sou disciplinado em investir de forma inteligente para garantir um futuro financeiro seguro. Eu sou disciplinado em manter a consistência em meus hábitos financeiros. Eu sou disciplinado em avaliar e ajustar as minhas estratégias financeiras conforme necessário. Eu sou disciplinado em criar e manter um planejamento financeiro de longo prazo. Eu sou disciplinado em utilizar meus conhecimentos financeiros para tomar decisões estratégicas. Eu sou disciplinado em proteger e aumentar meu patrimônio através de boas práticas financeiras. Eu sou disciplinado em buscar e implementar estratégias que favoreçam a minha estabilidade financeira. Eu sou disciplinado em criar e seguir um plano de crescimento financeiro eficaz. Eu sou disciplinado em monitorar e otimizar meus investimentos para maximizar os retornos. Eu sou disciplinado em manter uma abordagem focada e estratégica para alcançar a prosperidade. Eu sou disciplinado em manter meu orçamento e planos financeiros. Eu sou disciplinado em economizar uma parte do meu dinheiro todos os meses. Eu sou disciplinado em seguir as minhas metas financeiras com consistência. Eu sou disciplinado em investir de forma regular e estratégica. Eu sou disciplinado em aprender e aplicar princípios de gestão financeira. Eu sou disciplinado em revisar e ajustar meu plano financeiro conforme necessário. Eu sou disciplinado em evitar gastos impulsivos e desnecessários. Eu sou disciplinado em pagar minhas contas e dívidas em dia. Eu sou disciplinado em criar e manter um fundo de emergência. Eu sou disciplinado em estudar e entender os meus investimentos. Eu sou disciplinado em buscar oportunidades de crescimento financeiro de forma planejada. Eu sou disciplinado em cumprir minhas promessas financeiras para mim mesmo. Eu sou disciplinado em monitorar os meus gastos e ajustar meu orçamento. Eu sou disciplinado em pesquisar e escolher investimentos que aumentem a minha prosperidade. Eu sou disciplinado em manter um estilo de vida que esteja alinhado com as minhas metas financeiras. Eu sou disciplinado em adotar hábitos financeiros saudáveis e sustentáveis. Eu sou disciplinado em manter uma mentalidade positiva e focada no sucesso financeiro. Eu sou disciplinado em poupar e investir para alcançar a liberdade financeira. Eu sou disciplinado em seguir um plano de poupança que me conduz a grandes conquistas. Eu sou disciplinado em identificar e eliminar gastos desnecessários. Eu sou disciplinado em estabelecer e seguir metas financeiras claras. Eu sou disciplinado em buscar conselhos financeiros de especialistas e aplicar suas recomendações. Eu sou disciplinado em revisar e otimizar o meu portfólio de investimentos regularmente. Eu sou disciplinado em tomar decisões financeiras com base em planejamento e análise. Eu sou disciplinado em construir e manter um patrimônio financeiro sólido. Eu sou disciplinado em manter o foco em minhas metas financeiras de longo prazo. Eu sou disciplinado em criar e seguir um plano financeiro estratégico e eficaz. Eu sou disciplinado em equilibrar meus gastos e economias para alcançar a prosperidade. Eu sou disciplinado em investir o meu tempo em aprender sobre gestão financeira. Eu sou disciplinado em manter uma abordagem sistemática para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em evitar endividamento e manter uma boa saúde financeira. Eu sou disciplinado em avaliar e ajustar os meus hábitos financeiros conforme necessário. Eu sou disciplinado em buscar e implementar maneiras de aumentar a minha renda. Eu sou disciplinado em proteger e cuidar dos meus recursos financeiros. Eu sou disciplinado em cumprir prazos e compromissos financeiros importantes. Eu sou disciplinado em planejar e poupar para o futuro financeiro da minha família. Eu sou disciplinado em manter um registro detalhado das minhas finanças. Eu sou disciplinado em realizar análises regulares das minhas despesas e investimentos. Eu sou disciplinado em criar e manter um fundo para a aposentadoria. Eu sou disciplinado em investir em oportunidades que estejam alinhadas com os meus objetivos. Eu sou disciplinado em seguir uma abordagem metódica para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou disciplinado em economizar e investir para garantir a minha segurança financeira. Eu sou disciplinado em revisar e atualizar as minhas metas financeiras periodicamente. Eu sou disciplinado em evitar gastos que não contribuem para o meu crescimento financeiro. Eu sou disciplinado em manter um plano financeiro detalhado e bem estruturado. Eu sou disciplinado em atualizar meu tempo de forma produtiva para aumentar a minha prosperidade. Eu sou disciplinado em fazer escolhas financeiras que favoreçam a minha estabilidade e crescimento. Eu sou disciplinado em adotar uma abordagem consistente para alcançar os meus objetivos de riqueza. Eu sou disciplinado em manter a regularidade e minhas contribuições para investimentos. Eu sou disciplinado em manter a disciplina financeira mesmo em tempos de desafio. Eu sou disciplinado em criar e seguir um plano de pagamento de dívidas eficaz. Eu sou disciplinado em buscar e utilizar ferramentas financeiras que aumentem a minha eficiência. Eu sou disciplinado em cultivar hábitos que favoreçam o sucesso financeiro a longo prazo. Eu sou disciplinado em seguir uma estratégia de investimento bem planejada. Eu sou disciplinado em manter uma mentalidade focada e positiva em relação ao dinheiro. Eu sou disciplinado em criar um orçamento que esteja alinhado com as minhas metas financeiras. Eu sou disciplinado em poupar e investir com regularidade para construir riqueza. Eu sou disciplinado em tomar decisões financeiras baseadas em análise e planejamento. Eu sou disciplinado em manter o controle sobre as minhas finanças e evitar desperdícios. Eu sou disciplinado em buscar e implementar melhores práticas financeiras continuamente. Eu sou disciplinado em proteger meu capital e buscar retornos consistentes. Eu sou disciplinado em planejar e preparar para grandes despesas e investimentos. Eu sou disciplinado em acompanhar e analisar meu progresso financeiro regularmente. Eu sou disciplinado em evitar decisões financeiras impulsivas e não planejadas. Eu sou disciplinado em manter um plano financeiro flexível que se adapte às mudanças. Eu sou disciplinado em buscar e implementar oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou disciplinado em manter um estilo de vida que apoie minhas metas financeiras. Eu sou disciplinado em aprender com as minhas experiências financeiras e melhorar continuamente. Eu sou disciplinado em seguir estratégias que promovam a acumulação de riqueza. Eu sou disciplinado em investir de forma inteligente e consciente. Eu sou disciplinado em criar e manter um plano de aposentadoria robusto. Eu sou disciplinado em cumprir minhas metas financeiras com foco e persistência. Eu sou disciplinado em buscar novas maneiras de aumentar a minha eficiência financeira. Eu sou disciplinado em fazer revisões financeiras regulares para manter o controle. Eu sou disciplinado em equilibrar minha vida financeira e pessoal para alcançar prosperidade. Eu sou disciplinado em manter um fundo de emergência para proteger minha estabilidade financeira. Eu sou disciplinado em adotar práticas financeiras que favoreçam o crescimento a longo prazo. Eu sou disciplinado em utilizar estratégias financeiras que melhorem minha segurança econômica. Eu sou disciplinado em seguir um plano detalhado para alcançar a independência financeira. Eu sou disciplinado em investir tempo e recursos em oportunidades de alta rentabilidade. Eu sou disciplinado em criar e manter um plano de gestão de riscos financeiros. Eu sou disciplinado em focar em minhas prioridades financeiras para alcançar o sucesso. Eu sou disciplinado em manter uma abordagem consistente para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em buscar e adotar novas técnicas de investimento e poupança. Eu sou disciplinado em manter um controle rigoroso sobre o meu orçamento e despesas. Eu sou disciplinado em manter um plano financeiro que seja sustentável e adaptável. Eu sou disciplinado em investir de forma inteligente para garantir um futuro financeiro seguro. Eu sou disciplinado em manter a consistência em meus hábitos financeiros. Eu sou disciplinado em avaliar e ajustar as minhas estratégias financeiras conforme necessário. Eu sou disciplinado em criar e manter um planejamento financeiro de longo prazo. Eu sou disciplinado em utilizar meus conhecimentos financeiros para tomar decisões estratégicas. Eu sou disciplinado em proteger e aumentar meu patrimônio através de boas práticas financeiras. Eu sou disciplinado em buscar e implementar estratégias que favoreçam a minha estabilidade financeira. Eu sou disciplinado em criar e seguir um plano de crescimento financeiro eficaz. Eu sou disciplinado em monitorar e otimizar meus investimentos para maximizar os retornos. Eu sou disciplinado em manter uma abordagem focada e estratégica para alcançar a prosperidade. Eu sou disciplinado em manter meu orçamento e planos financeiros. Eu sou disciplinado em economizar uma parte do meu dinheiro todos os meses. Eu sou disciplinado em seguir as minhas metas financeiras com consistência. Eu sou disciplinado em investir de forma regular e estratégica. Eu sou disciplinado em aprender e aplicar princípios de gestão financeira. Eu sou disciplinado em revisar e ajustar meu plano financeiro conforme necessário. Eu sou disciplinado em evitar gastos impulsivos e desnecessários. Eu sou disciplinado em pagar minhas contas e dívidas em dia. Eu sou disciplinado em criar e manter um fundo de emergência. Eu sou disciplinado em estudar e entender os meus investimentos. Eu sou disciplinado em buscar oportunidades de crescimento financeiro de forma planejada. Eu sou disciplinado em cumprir minhas promessas financeiras para mim mesmo. Eu sou disciplinado em monitorar os meus gastos e ajustar meu orçamento. Eu sou disciplinado em pesquisar e escolher investimentos que aumentem a minha prosperidade. Eu sou disciplinado em manter um estilo de vida que esteja alinhado com as minhas metas financeiras. Eu sou disciplinado em adotar hábitos financeiros saudáveis e sustentáveis. Eu sou disciplinado em manter uma mentalidade positiva e focada no sucesso financeiro. Eu sou disciplinado em poupar e investir para alcançar a liberdade financeira. Eu sou disciplinado em seguir um plano de poupança que me conduz a grandes conquistas. Eu sou disciplinado em identificar e eliminar gastos desnecessários. Eu sou disciplinado em estabelecer e seguir metas financeiras claras. Eu sou disciplinado em buscar conselhos financeiros de especialistas e aplicar suas recomendações. Eu sou disciplinado em revisar e otimizar o meu portfólio de investimentos regularmente. Eu sou disciplinado em tomar decisões financeiras com base em planejamento e análise. Eu sou disciplinado em construir e manter um patrimônio financeiro sólido. Eu sou disciplinado em manter o foco em minhas metas financeiras de longo prazo. Eu sou disciplinado em criar e seguir um plano financeiro estratégico e eficaz. Eu sou disciplinado em equilibrar meus gastos e economias para alcançar a prosperidade. Eu sou disciplinado em investir o meu tempo em aprender sobre gestão financeira. Eu sou disciplinado em manter uma abordagem sistemática para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em evitar endividamento e manter uma boa saúde financeira. Eu sou disciplinado em avaliar e ajustar os meus hábitos financeiros conforme necessário. Eu sou disciplinado em buscar e implementar maneiras de aumentar a minha renda. Eu sou disciplinado em manter um registro detalhado das minhas finanças. Eu sou disciplinado em realizar análises regulares das minhas despesas e investimentos. Eu sou disciplinado em criar e manter um fundo para a aposentadoria. Eu sou disciplinado em investir em oportunidades que estejam alinhadas com os meus objetivos. Eu sou disciplinado em seguir uma abordagem metódica para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou disciplinado em economizar e investir para garantir a minha segurança financeira. Eu sou disciplinado em revisar e atualizar as minhas metas financeiras periodicamente. Eu sou disciplinado em evitar gastos que não contribuem para o meu crescimento financeiro. Eu sou disciplinado em manter um plano financeiro detalhado e bem estruturado. Eu sou disciplinado em atualizar meu tempo de forma produtiva para aumentar a minha prosperidade. Eu sou disciplinado em fazer escolhas financeiras que favoreçam a minha estabilidade e crescimento. Eu sou disciplinado em adotar uma abordagem consistente para alcançar os meus objetivos de riqueza. Eu sou disciplinado em manter a regularidade e minhas contribuições para investimentos. Eu sou disciplinado em manter a disciplina financeira mesmo em tempos de desafio. Eu sou disciplinado em criar e seguir um plano de pagamento de dívidas eficaz. Eu sou disciplinado em buscar e utilizar ferramentas financeiras que aumentem a minha eficiência. Eu sou disciplinado em cultivar hábitos que favoreçam o sucesso financeiro a longo prazo. Eu sou disciplinado em manter uma mentalidade focada e positiva em relação ao dinheiro. Eu sou disciplinado em criar um orçamento que esteja alinhado com as minhas metas financeiras. Eu sou disciplinado em poupar e investir com regularidade para construir riqueza. Eu sou disciplinado em tomar decisões financeiras baseadas em análise e planejamento. Eu sou disciplinado em manter o controle sobre as minhas finanças e evitar desperdícios. Eu sou disciplinado em buscar e implementar melhores práticas financeiras continuamente. Eu sou disciplinado em proteger meu capital e buscar retornos consistentes. Eu sou disciplinado em planejar e preparar para grandes despesas e investimentos. Eu sou disciplinado em acompanhar e analisar meu progresso financeiro regularmente. Eu sou disciplinado em manter um plano financeiro flexível que se adapte às mudanças. Eu sou disciplinado em buscar e implementar oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou disciplinado em manter um estilo de vida que apoie minhas metas financeiras. Eu sou disciplinado em aprender com as minhas experiências financeiras e melhorar continuamente. Eu sou disciplinado em seguir estratégias que promovam a acumulação de riqueza. Eu sou disciplinado em investir de forma inteligente e consciente. Eu sou disciplinado em criar e manter um plano de aposentadoria robusto. Eu sou disciplinado em cumprir minhas metas financeiras com foco e persistência. Eu sou disciplinado em buscar novas maneiras de aumentar a minha eficiência financeira. Eu sou disciplinado em fazer revisões financeiras regulares para manter o controle. Eu sou disciplinado em equilibrar minha vida financeira e pessoal para alcançar prosperidade. Eu sou disciplinado em manter um fundo de emergência para proteger minha estabilidade financeira. Eu sou disciplinado em adotar práticas financeiras que favoreçam o crescimento a longo prazo. Eu sou disciplinado em utilizar estratégias financeiras que melhorem minha segurança econômica. Eu sou disciplinado em seguir um plano detalhado para alcançar a independência financeira. Eu sou disciplinado em investir tempo e recursos em oportunidades de alta rentabilidade. Eu sou disciplinado em criar e manter um plano de gestão de riscos financeiros. Eu sou disciplinado em focar em minhas prioridades financeiras para alcançar o sucesso. Eu sou disciplinado em manter uma abordagem consistente para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em buscar e adotar novas técnicas de investimento e poupança. Eu sou disciplinado em manter um controle rigoroso sobre o meu orçamento e despesas. Eu sou disciplinado em adotar uma mentalidade de sucesso e realização financeira. Eu sou disciplinado em manter um plano financeiro que seja sustentável e adaptável. Eu sou disciplinado em investir de forma inteligente para garantir um futuro financeiro seguro. Eu sou disciplinado em manter a consistência em meus hábitos financeiros. Eu sou disciplinado em avaliar e ajustar as minhas estratégias financeiras conforme necessário. Eu sou disciplinado em criar e manter um planejamento financeiro de longo prazo. Eu sou disciplinado em utilizar meus conhecimentos financeiros para tomar decisões estratégicas. Eu sou disciplinado em proteger e aumentar meu patrimônio através de boas práticas financeiras. Eu sou disciplinado em criar e seguir um plano de crescimento financeiro eficaz. Eu sou disciplinado em monitorar e otimizar meus investimentos para maximizar os retornos. Eu sou disciplinado em manter uma abordagem focada e estratégica para alcançar a prosperidade. Eu sou disciplinado em manter meu orçamento financeiro eficaz. Eu sou disciplinado em manter e aplicar princípios de gestão financeira. Eu sou disciplinado em revisar e ajustar meu plano financeiro conforme necessário. Eu sou disciplinado em evitar gastos impulsivos e desnecessários. Eu sou disciplinado em pagar minhas contas e dívidas em dia. Eu sou disciplinado em criar e manter um fundo de emergência. Eu sou disciplinado em estudar e entender os meus investimentos. Eu sou disciplinado em buscar oportunidades de crescimento financeiro de forma planejada. Eu sou disciplinado em cumprir minhas promessas financeiras para mim mesmo. Eu sou disciplinado em monitorar os meus gastos e ajustar meu orçamento. Eu sou disciplinado em pesquisar e escolher investimentos que aumentem a minha prosperidade. Eu sou disciplinado em manter um estilo de vida que esteja alinhado com as minhas metas financeiras. Eu sou disciplinado em adotar hábitos financeiros saudáveis e sustentáveis. Eu sou disciplinado em manter uma mentalidade positiva e focada no sucesso financeiro. Eu sou disciplinado em poupar e investir para alcançar a liberdade financeira. Eu sou disciplinado em seguir um plano de poupança que me conduz a grandes conquistas. Eu sou disciplinado em identificar e eliminar gastos desnecessários. Eu sou disciplinado em estabelecer e seguir metas financeiras claras. Eu sou disciplinado em buscar conselhos financeiros de especialistas e aplicar suas recomendações. Eu sou disciplinado em revisar e otimizar o meu portfólio de investimentos regularmente. Eu sou disciplinado em tomar decisões financeiras com base em planejamento e análise. Eu sou disciplinado em construir e manter um patrimônio financeiro sólido. Eu sou disciplinado em manter o foco em minhas metas financeiras de longo prazo. Eu sou disciplinado em criar e seguir um plano financeiro estratégico e eficaz. Eu sou disciplinado em equilibrar meus gastos e economias para alcançar a prosperidade. Eu sou disciplinado em investir o meu tempo em aprender sobre gestão financeira. Eu sou disciplinado em manter uma abordagem sistemática para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em evitar endividamento e manter uma boa saúde financeira. Eu sou disciplinado em avaliar e ajustar os meus hábitos financeiros conforme necessário. Eu sou disciplinado em buscar e implementar maneiras de aumentar a minha renda. Eu sou disciplinado em proteger e cuidar dos meus recursos financeiros. Eu sou disciplinado em cumprir prazos e compromissos financeiros importantes. Eu sou disciplinado em planejar e poupar para o futuro financeiro da minha família. Eu sou disciplinado em manter um registro detalhado das minhas finanças. Eu sou disciplinado em realizar análises regulares das minhas despesas e investimentos. Eu sou disciplinado em criar e manter um fundo pra aposentadoria. Eu sou disciplinado em investir em oportunidades que estejam alinhadas com os meus objetivos. Eu sou disciplinado em seguir uma abordagem metódica pra alcançar o sucesso financeiro. Eu sou disciplinado em economizar e investir pra garantir a minha segurança financeira. Eu sou disciplinado em revisar e atualizar as minhas metas financeiras periodicamente. Eu sou disciplinado em evitar gastos que não contribuem pro meu crescimento financeiro. Eu sou disciplinado em manter um plano financeiro detalhado e bem estruturado. Eu sou disciplinado em atualizar meu tempo de forma produtiva pra aumentar a minha prosperidade. Eu sou disciplinado em fazer escolhas financeiras que favoreçam a minha estabilidade e crescimento. Eu sou disciplinado em adotar uma abordagem consistente pra alcançar os meus objetivos de riqueza. Eu sou disciplinado em manter a regularidade e minhas contribuições para investimentos. Eu sou disciplinado em manter a disciplina financeira mesmo em tempos de desafio. Eu sou disciplinado em criar e seguir um plano de pagamento de dívidas eficaz. Eu sou disciplinado em buscar e utilizar ferramentas financeiras que aumentem a minha eficiência. Eu sou disciplinado em cultivar hábitos que favoreçam o sucesso financeiro a longo prazo. Eu sou disciplinado em seguir uma estratégia de investimento bem planejada. Eu sou disciplinado em manter uma mentalidade focada e positiva em relação ao dinheiro. Eu sou disciplinado em criar um orçamento que esteja alinhado com as minhas metas financeiras. Eu sou disciplinado em poupar e investir com regularidade pra construir riqueza. Eu sou disciplinado em tomar decisões financeiras baseadas em análise e planejamento. Eu sou disciplinado em manter o controle sobre as minhas finanças e evitar desperdícios. Eu sou disciplinado em buscar e implementar melhores práticas financeiras continuamente. Eu sou disciplinado em proteger meu capital e buscar retornos consistentes. Eu sou disciplinado em planejar e preparar para grandes despesas e investimentos. Eu sou disciplinado em acompanhar e analisar meu progresso financeiro regularmente. Eu sou disciplinado em manter um plano financeiro flexível que se adapte às mudanças. Eu sou disciplinado em buscar e implementar oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou disciplinado em manter um estilo de vida que apoie minhas metas financeiras. Eu sou disciplinado em aprender com as minhas experiências financeiras e melhorar continuamente. Eu sou disciplinado em seguir estratégias que promovam a acumulação de riqueza. Eu sou disciplinado em revisar e otimizar minhas despesas para maximizar o meu potencial financeiro. Eu sou disciplinado em investir de forma inteligente e consciente. Eu sou disciplinado em criar e manter um plano de aposentadoria robusto. Eu sou disciplinado em cumprir minhas metas financeiras com foco e persistência. Eu sou disciplinado em buscar novas maneiras de aumentar a minha eficiência financeira. Eu sou disciplinado em fazer revisões financeiras regulares para manter o controle. Eu sou disciplinado em equilibrar minha vida financeira e pessoal para alcançar prosperidade. Eu sou disciplinado em manter um fundo de emergência para proteger minha estabilidade financeira. Eu sou disciplinado em adotar práticas financeiras que favoreçam o crescimento a longo prazo. Eu sou disciplinado em utilizar estratégias financeiras que melhorem minha segurança econômica. Eu sou disciplinado em seguir um plano detalhado para alcançar a independência financeira. Eu sou disciplinado em investir tempo e recursos em oportunidades de alta rentabilidade. Eu sou disciplinado em criar e manter um plano de gestão de riscos financeiros. Eu sou disciplinado em focar em minhas prioridades financeiras para alcançar o sucesso. Eu sou disciplinado em manter uma abordagem consistente para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em buscar e adotar novas técnicas de investimento e poupança. Eu sou disciplinado em manter um controle rigoroso sobre meu orçamento e despesas. Eu sou disciplinado em adotar uma mentalidade de sucesso e realização financeira. Eu sou disciplinado em manter um plano financeiro que seja sustentável e adaptável. Eu sou disciplinado em investir de forma inteligente para garantir um futuro financeiro seguro. Eu sou disciplinado em manter a consistência em meus hábitos financeiros. Eu sou disciplinado em avaliar e ajustar as minhas estratégias financeiras conforme necessário. Eu sou disciplinado em criar e manter um planejamento financeiro de longo prazo. Eu sou disciplinado em utilizar meus conhecimentos financeiros para tomar decisões estratégicas. Eu sou disciplinado em proteger e aumentar meu patrimônio através de boas práticas financeiras. Eu sou disciplinado em buscar e implementar estratégias que favoreçam a minha estabilidade financeira. Eu sou disciplinado em criar e seguir um plano de crescimento financeiro eficaz. Eu sou disciplinado em monitorar e otimizar meus investimentos para maximizar os retornos. Eu sou disciplinado em manter uma abordagem focada e estratégica para alcançar a prosperidade. Eu sou disciplinado em manter meu orçamento e planos financeiros. Eu sou disciplinado em economizar uma parte do meu dinheiro todos os meses. Eu sou disciplinado em seguir as minhas metas financeiras com consistência. Eu sou disciplinado em investir de forma regular e estratégica. Eu sou disciplinado em aprender e aplicar princípios de gestão financeira. Eu sou disciplinado em revisar e ajustar meu plano financeiro conforme necessário. Eu sou disciplinado em evitar gastos impulsivos e desnecessários. Eu sou disciplinado em pagar minhas contas e dívidas em dia. Eu sou disciplinado em criar e manter um fundo de emergência. Eu sou disciplinado em estudar e entender os meus investimentos. Eu sou disciplinado em buscar oportunidades de crescimento financeiro de forma planejada. Eu sou disciplinado em cumprir minhas promessas financeiras para mim mesmo. Eu sou disciplinado em monitorar os meus gastos e ajustar meu orçamento. Eu sou disciplinado em pesquisar e escolher investimentos que aumentem a minha prosperidade. Eu sou disciplinado em manter um estilo de vida que esteja alinhado com as minhas metas financeiras. Eu sou disciplinado em adotar hábitos financeiros saudáveis e sustentáveis. Eu sou disciplinado em manter uma mentalidade positiva e focada no sucesso financeiro. Eu sou disciplinado em poupar e investir para alcançar a liberdade financeira. Eu sou disciplinado em seguir um plano de poupança que me conduz a grandes conquistas. Eu sou disciplinado em identificar e eliminar gastos desnecessários. Eu sou disciplinado em estabelecer e seguir metas financeiras claras. Eu sou disciplinado em buscar conselhos financeiros de especialistas e aplicar suas recomendações. Eu sou disciplinado em revisar e otimizar o meu portfólio de investimentos regularmente. Eu sou disciplinado em tomar decisões financeiras com base em planejamento e análise. Eu sou disciplinado em construir e manter um patrimônio financeiro sólido. Eu sou disciplinado em manter o foco em minhas metas financeiras de longo prazo. Eu sou disciplinado em criar e seguir um plano financeiro estratégico e eficaz. Eu sou disciplinado em equilibrar meus gastos e economias para alcançar a prosperidade. Eu sou disciplinado em investir o meu tempo em aprender sobre gestão financeira. Eu sou disciplinado em manter uma abordagem sistemática para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em evitar endividamento e manter uma boa saúde financeira. Eu sou disciplinado em avaliar e ajustar os meus hábitos financeiros conforme necessário. Eu sou disciplinado em buscar e implementar maneiras de aumentar a minha renda. Eu sou disciplinado em proteger e cuidar dos meus recursos financeiros. Eu sou disciplinado em cumprir prazos e compromissos financeiros importantes. Eu sou disciplinado em planejar e poupar para o futuro financeiro da minha família. Eu sou disciplinado em manter um registro detalhado das minhas finanças. Eu sou disciplinado em realizar análises regulares das minhas despesas e investimentos. Eu sou disciplinado em criar e manter um fundo para a aposentadoria. Eu sou disciplinado em investir em oportunidades que estejam alinhadas com os meus objetivos. Eu sou disciplinado em seguir uma abordagem metódica para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou disciplinado em economizar e investir para garantir a minha segurança financeira. Eu sou disciplinado em revisar e atualizar as minhas metas financeiras periodicamente. Eu sou disciplinado em evitar gastos que não contribuem para o meu crescimento financeiro. Eu sou disciplinado em manter um plano financeiro detalhado e bem estruturado. Eu sou disciplinado em atualizar meu tempo de forma produtiva para aumentar a minha prosperidade. Eu sou disciplinado em fazer escolhas financeiras que favoreçam a minha estabilidade e crescimento. Eu sou disciplinado em adotar uma abordagem consistente para alcançar os meus objetivos de riqueza. Eu sou disciplinado em manter a regularidade e minhas contribuições para investimentos. Eu sou disciplinado em manter a disciplina financeira mesmo em tempos de desafio. Eu sou disciplinado em criar e seguir um plano de pagamento de dívidas eficaz. Eu sou disciplinado em buscar e utilizar ferramentas financeiras que aumentem a minha eficiência. Eu sou disciplinado em cultivar hábitos que favoreçam o sucesso financeiro a longo prazo. Eu sou disciplinado em seguir uma estratégia de investimento bem planejada. Eu sou disciplinado em manter uma mentalidade focada e positiva em relação ao dinheiro. Eu sou disciplinado em criar um orçamento que esteja alinhado com as minhas metas financeiras. Eu sou disciplinado em poupar e investir com regularidade para construir riqueza. Eu sou disciplinado em tomar decisões financeiras baseadas em análise e planejamento. Eu sou disciplinado em manter o controle sobre as minhas finanças e evitar desperdícios. Eu sou disciplinado em buscar e implementar melhores práticas financeiras continuamente. Eu sou disciplinado em proteger meu capital e buscar retornos consistentes. Eu sou disciplinado em planejar e preparar para grandes despesas e investimentos. Eu sou disciplinado em acompanhar e analisar meu progresso financeiro regularmente. Eu sou disciplinado em evitar decisões financeiras impulsivas e não planejadas. Eu sou disciplinado em manter um plano financeiro flexível que se adapte às mudanças. Eu sou disciplinado em manter um estilo de vida que apoie minhas metas financeiras. Eu sou disciplinado em aprender com as minhas experiências financeiras e melhorar continuamente. Eu sou disciplinado em seguir estratégias que promovam a acumulação de riqueza. Eu sou disciplinado em revisar e otimizar minhas despesas para maximizar o meu potencial financeiro. Eu sou disciplinado em investir de forma inteligente e consciente. Eu sou disciplinado em criar e manter um plano de aposentadoria robusto. Eu sou disciplinado em cumprir minhas metas financeiras com foco e persistência. Eu sou disciplinado em buscar novas maneiras de aumentar a minha eficiência financeira. Eu sou disciplinado em fazer revisões financeiras regulares para manter o controle. Eu sou disciplinado em equilibrar minha vida financeira e pessoal para alcançar prosperidade. Eu sou disciplinado em manter um fundo de emergência para proteger minha estabilidade financeira. Eu sou disciplinado em adotar práticas financeiras que favoreçam o crescimento a longo prazo. Eu sou disciplinado em utilizar estratégias financeiras que melhorem minha segurança econômica. Eu sou disciplinado em seguir um plano detalhado para alcançar a independência financeira. Eu sou disciplinado em investir tempo e recursos em oportunidades de alta rentabilidade. Eu sou disciplinado em criar e manter um plano de gestão de riscos financeiros. Eu sou disciplinado em focar em minhas prioridades financeiras para alcançar o sucesso. Eu sou disciplinado em manter uma abordagem consistente para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em buscar e adotar novas técnicas de investimento e poupança. Eu sou disciplinado em manter um controle rigoroso sobre o meu orçamento e despesas. Eu sou disciplinado em adotar uma mentalidade de sucesso e realização financeira. Eu sou disciplinado em manter um plano financeiro que seja sustentável e adaptável. Eu sou disciplinado em investir de forma inteligente para garantir um futuro financeiro seguro. Eu sou disciplinado em manter a consistência em meus hábitos financeiros. Eu sou disciplinado em avaliar e ajustar as minhas estratégias financeiras conforme necessário. Eu sou disciplinado em criar e manter um planejamento financeiro de longo prazo. Eu sou disciplinado em utilizar meus conhecimentos financeiros para tomar decisões estratégicas. Eu sou disciplinado em proteger e aumentar meu patrimônio através de boas práticas financeiras. Eu sou disciplinado em buscar e implementar estratégias que favoreçam a minha estabilidade financeira. Eu sou disciplinado em criar e seguir um plano de crescimento financeiro eficaz. Eu sou disciplinado em manter uma abordagem focada e estratégica para alcançar a prosperidade. Eu sou disciplinado em manter meu orçamento e planos financeiros. Eu sou disciplinado em economizar uma parte do meu dinheiro todos os meses. Eu sou disciplinado em seguir as minhas metas financeiras com consistência. Eu sou disciplinado em investir de forma regular e estratégica. Eu sou disciplinado em aprender e aplicar princípios de gestão financeira. Eu sou disciplinado em revisar e ajustar meu plano financeiro conforme necessário. Eu sou disciplinado em evitar gastos impulsivos e desnecessários. Eu sou disciplinado em pagar minhas contas e dívidas em dia. Eu sou disciplinado em criar e manter um fundo de emergência. Eu sou disciplinado em estudar e entender os meus investimentos. Eu sou disciplinado em buscar oportunidades de crescimento financeiro de forma planejada. Eu sou disciplinado em cumprir minhas promessas financeiras para mim mesmo. Eu sou disciplinado em monitorar os meus gastos e ajustar meu orçamento. Eu sou disciplinado em pesquisar e escolher investimentos que aumentem a minha prosperidade. Eu sou disciplinado em manter um estilo de vida que esteja alinhado com as minhas metas financeiras. Eu sou disciplinado em adotar hábitos financeiros saudáveis e sustentáveis. Eu sou disciplinado em manter uma mentalidade positiva e focada no sucesso financeiro. Eu sou disciplinado em poupar e investir para alcançar a liberdade financeira. Eu sou disciplinado em seguir um plano de poupança que me conduz a grandes conquistas. Eu sou disciplinado em identificar e eliminar gastos desnecessários. Eu sou disciplinado em estabelecer e seguir metas financeiras claras. Eu sou disciplinado em buscar conselhos financeiros de especialistas e aplicar suas recomendações. Eu sou disciplinado em revisar e otimizar o meu portfólio de investimentos regularmente. Eu sou disciplinado em tomar decisões financeiras com base em planejamento e análise. Eu sou disciplinado em construir e manter um patrimônio financeiro sólido. Eu sou disciplinado em manter o foco em minhas metas financeiras de longo prazo. Eu sou disciplinado em criar e seguir um plano financeiro estratégico e eficaz. Eu sou disciplinado em equilibrar meus gastos e economias para alcançar a prosperidade. Eu sou disciplinado em investir o meu tempo em aprender sobre gestão financeira. Eu sou disciplinado em manter uma abordagem sistemática para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em evitar endividamento e manter uma boa saúde financeira. Eu sou disciplinado em avaliar e ajustar os meus hábitos financeiros conforme necessário. Eu sou disciplinado em buscar e implementar maneiras de aumentar a minha renda. Eu sou disciplinado em proteger e cuidar dos meus recursos financeiros. Eu sou disciplinado em cumprir prazos e compromissos financeiros importantes. Eu sou disciplinado em planejar e poupar para o futuro financeiro da minha família. Eu sou disciplinado em manter um registro detalhado das minhas finanças. Eu sou disciplinado em realizar análises regulares das minhas despesas e investimentos. Eu sou disciplinado em criar e manter um fundo para a aposentadoria. Eu sou disciplinado em investir em oportunidades que estejam alinhadas com os meus objetivos. Eu sou disciplinado em seguir uma abordagem metódica para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou disciplinado em economizar e investir para garantir a minha segurança financeira. Eu sou disciplinado em revisar e atualizar as minhas metas financeiras periodicamente. Eu sou disciplinado em evitar gastos que não contribuem para o meu crescimento financeiro. Eu sou disciplinado em manter um plano financeiro detalhado e bem estruturado. Eu sou disciplinado em atualizar meu tempo de forma produtiva para aumentar a minha prosperidade. Eu sou disciplinado em fazer escolhas financeiras que favoreçam a minha estabilidade e crescimento. Eu sou disciplinado em adotar uma abordagem consistente para alcançar os meus objetivos de riqueza. Eu sou disciplinado em manter a regularidade e minhas contribuições para investimentos. Eu sou disciplinado em manter a disciplina financeira mesmo em tempos de desafio. Eu sou disciplinado em criar e seguir um plano de pagamento de dívidas eficaz. Eu sou disciplinado em buscar e utilizar ferramentas financeiras que aumentem a minha eficiência. Eu sou disciplinado em cultivar hábitos que favoreçam o sucesso financeiro a longo prazo. Eu sou disciplinado em seguir uma estratégia de investimento bem planejada. Eu sou disciplinado em manter uma mentalidade focada e positiva em relação ao dinheiro. Eu sou disciplinado em criar um orçamento que esteja alinhado com as minhas metas financeiras. Eu sou disciplinado em poupar e investir com regularidade para construir riqueza. Eu sou disciplinado em tomar decisões financeiras baseadas em análise e planejamento. Eu sou disciplinado em manter o controle sobre as minhas finanças e evitar desperdícios. Eu sou disciplinado em buscar e implementar melhores práticas financeiras continuamente. Eu sou disciplinado em proteger meu capital e buscar retornos consistentes. Eu sou disciplinado em planejar e preparar para grandes despesas e investimentos. Eu sou disciplinado em acompanhar e analisar meu progresso financeiro regularmente. Eu sou disciplinado em evitar decisões financeiras impulsivas e não planejadas. Eu sou disciplinado em manter um plano financeiro flexível que se adapte às mudanças. Eu sou disciplinado em buscar e implementar oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou disciplinado em manter um estilo de vida que apoie minhas metas financeiras. Eu sou disciplinado em aprender com as minhas experiências financeiras e melhorar continuamente. Eu sou disciplinado em seguir estratégias que promovam a acumulação de riqueza. Eu sou disciplinado em revisar e otimizar minhas despesas para maximizar o meu potencial financeiro. Eu sou disciplinado em investir de forma inteligente e consciente. Eu sou disciplinado em criar e manter um plano de aposentadoria robusto. Eu sou disciplinado em cumprir minhas metas financeiras com foco e persistência. Eu sou disciplinado em buscar novas maneiras de aumentar a minha eficiência financeira. Eu sou disciplinado em fazer revisões financeiras regulares para manter o controle. Eu sou disciplinado em equilibrar minha vida financeira e pessoal para alcançar prosperidade. Eu sou disciplinado em manter um fundo de emergência para proteger minha estabilidade financeira. Eu sou disciplinado em adotar práticas financeiras que favoreçam o crescimento a longo prazo. Eu sou disciplinado em utilizar estratégias financeiras que melhorem minha segurança econômica. Eu sou disciplinado em seguir um plano detalhado para alcançar a independência financeira. Eu sou disciplinado em investir tempo e recursos em oportunidades de alta rentabilidade. Eu sou disciplinado em criar e manter um plano de gestão de riscos financeiros. Eu sou disciplinado em focar em minhas prioridades financeiras para alcançar o sucesso. Eu sou disciplinado em manter uma abordagem consistente para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em buscar e adotar novas técnicas de investimento e poupança. Eu sou disciplinado em manter um controle rigoroso sobre o meu orçamento e despesas. Eu sou disciplinado em adotar uma mentalidade de sucesso e realização financeira. Eu sou disciplinado em definir e seguir metas claras para alcançar a prosperidade. Eu sou disciplinado em manter um plano financeiro que seja sustentável e adaptável. Eu sou disciplinado em investir de forma inteligente para garantir um futuro financeiro seguro. Eu sou disciplinado em manter a consistência em meus hábitos financeiros. Eu sou disciplinado em avaliar e ajustar as minhas estratégias financeiras conforme necessário. Eu sou disciplinado em criar e manter um planejamento financeiro de longo prazo. Eu sou disciplinado em utilizar meus conhecimentos financeiros para tomar decisões estratégicas. Eu sou disciplinado em proteger e aumentar meu patrimônio através de boas práticas financeiras. Eu sou disciplinado em buscar e implementar estratégias que favoreçam a minha estabilidade financeira. Eu sou disciplinado em criar e seguir um plano de crescimento financeiro eficaz. Eu sou disciplinado em monitorar e otimizar meus investimentos para maximizar os retornos. Eu sou disciplinado em manter uma abordagem focada e estratégica para alcançar a prosperidade. Eu sou disciplinado em manter meu orçamento e planos financeiros. Eu sou disciplinado em economizar uma parte do meu dinheiro todos os meses. Eu sou disciplinado em seguir as minhas metas financeiras com consistência. Eu sou disciplinado em investir de forma regular e estratégica. Eu sou disciplinado em aprender e aplicar princípios de gestão financeira. Eu sou disciplinado em revisar e ajustar meu plano financeiro conforme necessário. Eu sou disciplinado em evitar gastos impulsivos e desnecessários. Eu sou disciplinado em pagar minhas contas e dívidas em dia. Eu sou disciplinado em criar e manter um fundo de emergência. Eu sou disciplinado em estudar e entender os meus investimentos. Eu sou disciplinado em buscar oportunidades de crescimento financeiro de forma planejada. Eu sou disciplinado em cumprir minhas promessas financeiras para mim mesmo. Eu sou disciplinado em monitorar os meus gastos e ajustar meu orçamento. Eu sou disciplinado em pesquisar e escolher investimentos que aumentem a minha prosperidade. Eu sou disciplinado em manter um estilo de vida que esteja alinhado com as minhas metas financeiras. Eu sou disciplinado em adotar hábitos financeiros saudáveis e sustentáveis. Eu sou disciplinado em manter uma mentalidade positiva e focada no sucesso financeiro. Eu sou disciplinado em poupar e investir para alcançar a liberdade financeira. Eu sou disciplinado em seguir um plano de poupança que me conduz a grandes conquistas. Eu sou disciplinado em identificar e eliminar gastos desnecessários. Eu sou disciplinado em estabelecer e seguir metas financeiras claras. Eu sou disciplinado em buscar conselhos financeiros de especialistas e aplicar suas recomendações. Eu sou disciplinado em revisar e otimizar o meu portfólio de investimentos regularmente. Eu sou disciplinado em tomar decisões financeiras com base em planejamento e análise. Eu sou disciplinado em construir e manter um patrimônio financeiro sólido. Eu sou disciplinado em manter o foco em minhas metas financeiras de longo prazo. Eu sou disciplinado em criar e seguir um plano financeiro estratégico e eficaz. Eu sou disciplinado em equilibrar meus gastos e economias para alcançar a prosperidade. Eu sou disciplinado em investir o meu tempo em aprender sobre gestão financeira. Eu sou disciplinado em manter uma abordagem sistemática para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em evitar endividamento e manter uma boa saúde financeira. Eu sou disciplinado em avaliar e ajustar os meus hábitos financeiros conforme necessário. Eu sou disciplinado em buscar e implementar maneiras de aumentar a minha renda. Eu sou disciplinado em manter um registro detalhado das minhas finanças. Eu sou disciplinado em realizar análises regulares das minhas despesas e investimentos. Eu sou disciplinado em criar e manter um fundo para a aposentadoria. Eu sou disciplinado em investir em oportunidades que estejam alinhadas com os meus objetivos. Eu sou disciplinado em seguir uma abordagem metódica para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou disciplinado em economizar e investir para garantir a minha segurança financeira. Eu sou disciplinado em revisar e atualizar as minhas metas financeiras periodicamente. Eu sou disciplinado em evitar gastos que não contribuem para o meu crescimento financeiro. Eu sou disciplinado em manter um plano financeiro detalhado e bem estruturado. Eu sou disciplinado em atualizar meu tempo de forma produtiva para aumentar a minha prosperidade. Eu sou disciplinado em fazer escolhas financeiras que favoreçam a minha estabilidade e crescimento. Eu sou disciplinado em adotar uma abordagem consistente para alcançar os meus objetivos de riqueza. Eu sou disciplinado em manter a regularidade e minhas contribuições para investimentos. Eu sou disciplinado em manter a disciplina financeira mesmo em tempos de desafio. Eu sou disciplinado em criar e seguir um plano de pagamento de dívidas eficaz. Eu sou disciplinado em buscar e utilizar ferramentas financeiras que aumentem a minha eficiência. Eu sou disciplinado em cultivar hábitos que favoreçam o sucesso financeiro a longo prazo. Eu sou disciplinado em seguir uma estratégia de investimento bem planejada. Eu sou disciplinado em manter uma mentalidade focada e positiva em relação ao dinheiro. Eu sou disciplinado em criar um orçamento que esteja alinhado com as minhas metas financeiras. Eu sou disciplinado em poupar e investir com regularidade para construir riqueza. Eu sou disciplinado em tomar decisões financeiras baseadas em análise e planejamento. Eu sou disciplinado em manter o controle sobre as minhas finanças e evitar desperdícios. Eu sou disciplinado em buscar e implementar melhores práticas financeiras continuamente. Eu sou disciplinado em proteger meu capital e buscar retornos consistentes. Eu sou disciplinado em planejar e preparar para grandes despesas e investimentos. Eu sou disciplinado em acompanhar e analisar meu progresso financeiro regularmente. Eu sou disciplinado em evitar decisões financeiras impulsivas e não planejadas. Eu sou disciplinado em manter um plano financeiro flexível que se adapte às mudanças. Eu sou disciplinado em buscar e implementar oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou disciplinado em manter um estilo de vida que apoie minhas metas financeiras. Eu sou disciplinado em aprender com as minhas experiências financeiras e melhorar continuamente. Eu sou disciplinado em seguir estratégias que promovam a acumulação de riqueza. Eu sou disciplinado em revisar e otimizar minhas despesas para maximizar o meu potencial financeiro. Eu sou disciplinado em investir de forma inteligente e consciente. Eu sou disciplinado em criar e manter um plano de aposentadoria robusto. Eu sou disciplinado em cumprir minhas metas financeiras com foco e persistência. Eu sou disciplinado em buscar novas maneiras de aumentar a minha eficiência financeira. Eu sou disciplinado em fazer revisões financeiras regulares para manter o controle. Eu sou disciplinado em equilibrar minha vida financeira e pessoal para alcançar prosperidade. Eu sou disciplinado em manter um fundo de emergência para proteger minha estabilidade financeira. Eu sou disciplinado em adotar práticas financeiras que favoreçam o crescimento a longo prazo. Eu sou disciplinado em utilizar estratégias financeiras que melhorem minha segurança econômica. Eu sou disciplinado em seguir um plano detalhado para alcançar a independência financeira. Eu sou disciplinado em investir tempo e recursos em oportunidades de alta rentabilidade. Eu sou disciplinado em criar e manter um plano de gestão de riscos financeiros. Eu sou disciplinado em focar em minhas prioridades financeiras para alcançar o sucesso. Eu sou disciplinado em manter uma abordagem consistente para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em buscar e adotar novas técnicas de investimento e poupança. Eu sou disciplinado em manter um controle rigoroso sobre o meu orçamento e despesas. Eu sou disciplinado em adotar uma mentalidade de sucesso e realização financeira. Eu sou disciplinado em definir e seguir metas claras para alcançar a prosperidade. Eu sou disciplinado em manter um plano financeiro que seja sustentável e adaptável. Eu sou disciplinado em investir de forma inteligente para garantir um futuro financeiro seguro. Eu sou disciplinado em manter a consistência em meus hábitos financeiros. Eu sou disciplinado em avaliar e ajustar as minhas estratégias financeiras conforme necessário. Eu sou disciplinado em criar e manter um planejamento financeiro de longo prazo. Eu sou disciplinado em utilizar meus conhecimentos financeiros para tomar decisões estratégicas. Eu sou disciplinado em proteger e aumentar meu patrimônio através de boas práticas financeiras. Eu sou disciplinado em buscar e implementar estratégias que favoreçam a minha estabilidade financeira. Eu sou disciplinado em criar e seguir um plano de crescimento financeiro eficaz. Eu sou disciplinado em monitorar e otimizar meus investimentos para maximizar os retornos. Eu sou disciplinado em manter uma abordagem focada e estratégica para alcançar a prosperidade. Eu sou disciplinado em manter meu orçamento e planos financeiros. Eu sou disciplinado em economizar uma parte do meu dinheiro todos os meses. Eu sou disciplinado em seguir as minhas metas financeiras com consistência. Eu sou disciplinado em investir de forma regular e estratégica. Eu sou disciplinado em aprender e aplicar princípios de gestão financeira. Eu sou disciplinado em revisar e ajustar meu plano financeiro conforme necessário. Eu sou disciplinado em evitar gastos impulsivos e desnecessários. Eu sou disciplinado em pagar minhas contas e dívidas em dia. Eu sou disciplinado em criar e manter um fundo de emergência. Eu sou disciplinado em estudar e entender os meus investimentos. Eu sou disciplinado em buscar oportunidades de crescimento financeiro de forma planejada. Eu sou disciplinado em cumprir minhas promessas financeiras para mim mesmo. Eu sou disciplinado em monitorar os meus gastos e ajustar meu orçamento. Eu sou disciplinado em pesquisar e escolher investimentos que aumentem a minha prosperidade. Eu sou disciplinado em manter um estilo de vida que esteja alinhado com as minhas metas financeiras. Eu sou disciplinado em adotar hábitos financeiros saudáveis e sustentáveis. Eu sou disciplinado em manter uma mentalidade positiva e focada no sucesso financeiro. Eu sou disciplinado em poupar e investir para alcançar a liberdade financeira. Eu sou disciplinado em seguir um plano de poupança que me conduz a grandes conquistas. Eu sou disciplinado em identificar e eliminar gastos desnecessários. Eu sou disciplinado em estabelecer e seguir metas financeiras claras. Eu sou disciplinado em buscar conselhos financeiros de especialistas e aplicar suas recomendações. Eu sou disciplinado em revisar e otimizar o meu portfólio de investimentos regularmente. Eu sou disciplinado em tomar decisões financeiras com base em planejamento e análise. Eu sou disciplinado em construir e manter um patrimônio financeiro sólido. Eu sou disciplinado em manter o foco em minhas metas financeiras de longo prazo. Eu sou disciplinado em criar e seguir um plano financeiro estratégico e eficaz. Eu sou disciplinado em equilibrar meus gastos e economias para alcançar a prosperidade. Eu sou disciplinado em investir o meu tempo em aprender sobre gestão financeira. Eu sou disciplinado em manter uma abordagem sistemática para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em evitar endividamento e manter uma boa saúde financeira. Eu sou disciplinado em avaliar e ajustar os meus hábitos financeiros conforme necessário. Eu sou disciplinado em buscar e implementar maneiras de aumentar a minha renda. Eu sou disciplinado em proteger e cuidar dos meus recursos financeiros. Eu sou disciplinado em cumprir prazos e compromissos financeiros importantes. Eu sou disciplinado em planejar e poupar para o futuro financeiro da minha família. Eu sou disciplinado em manter um registro detalhado das minhas finanças. Eu sou disciplinado em realizar análises regulares das minhas despesas e investimentos. Eu sou disciplinado em criar e manter um fundo para a aposentadoria. Eu sou disciplinado em investir em oportunidades que estejam alinhadas com os meus objetivos. Eu sou disciplinado em seguir uma abordagem metódica para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou disciplinado em economizar e investir para garantir a minha segurança financeira. Eu sou disciplinado em revisar e atualizar as minhas metas financeiras periodicamente. Eu sou disciplinado em evitar gastos que não contribuem para o meu crescimento financeiro. Eu sou disciplinado em manter um plano financeiro detalhado e bem estruturado. Eu sou disciplinado em atualizar meu tempo de forma produtiva para aumentar a minha prosperidade. Eu sou disciplinado em fazer escolhas financeiras que favoreçam a minha estabilidade e crescimento. Eu sou disciplinado em adotar uma abordagem consistente para alcançar os meus objetivos de riqueza. Eu sou disciplinado em manter a regularidade e minhas contribuições para investimentos. Eu sou disciplinado em manter a disciplina financeira mesmo em tempos de desafio. Eu sou disciplinado em criar e seguir um plano de pagamento de dívidas eficaz. Eu sou disciplinado em buscar e utilizar ferramentas financeiras que aumentem a minha eficiência. Eu sou disciplinado em cultivar hábitos que favoreçam o sucesso financeiro a longo prazo. Eu sou disciplinado em seguir uma estratégia de investimento bem planejada. Eu sou disciplinado em manter uma mentalidade focada e positiva em relação ao dinheiro. Eu sou disciplinado em criar um orçamento que esteja alinhado com as minhas metas financeiras. Eu sou disciplinado em poupar e investir com regularidade para construir riqueza. Eu sou disciplinado em tomar decisões financeiras baseadas em análise e planejamento. Eu sou disciplinado em manter o controle sobre as minhas finanças e evitar desperdícios. Eu sou disciplinado em buscar e implementar melhores práticas financeiras continuamente. Eu sou disciplinado em proteger meu capital e buscar retornos consistentes. Eu sou disciplinado em planejar e preparar para grandes despesas e investimentos. Eu sou disciplinado em acompanhar e analisar meu progresso financeiro regularmente. Eu sou disciplinado em evitar decisões financeiras impulsivas e não planejadas. Eu sou disciplinado em manter um plano financeiro flexível que se adapte às mudanças. Eu sou disciplinado em buscar e implementar oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou disciplinado em manter um estilo de vida que apoie minhas metas financeiras. Eu sou disciplinado em aprender com as minhas experiências financeiras e melhorar continuamente. Eu sou disciplinado em seguir estratégias que promovam a acumulação de riqueza. Eu sou disciplinado em investir de forma inteligente e consciente. Eu sou disciplinado em criar e manter um plano de aposentadoria robusto. Eu sou disciplinado em cumprir minhas metas financeiras com foco e persistência. Eu sou disciplinado em buscar novas maneiras de aumentar a minha eficiência financeira. Eu sou disciplinado em fazer revisões financeiras regulares para manter o controle. Eu sou disciplinado em equilibrar minha vida financeira e pessoal para alcançar prosperidade. Eu sou disciplinado em manter um fundo de emergência para proteger minha estabilidade financeira. Eu sou disciplinado em adotar práticas financeiras que favoreçam o crescimento a longo prazo. Eu sou disciplinado em utilizar estratégias financeiras que melhorem minha segurança econômica. Eu sou disciplinado em seguir um plano detalhado para alcançar a independência financeira. Eu sou disciplinado em investir tempo e recursos em oportunidades de alta rentabilidade. Eu sou disciplinado em criar e manter um plano de gestão de riscos financeiros. Eu sou disciplinado em focar em minhas prioridades financeiras para alcançar o sucesso. Eu sou disciplinado em manter uma abordagem consistente para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em buscar e adotar novas técnicas de investimento e poupança. Eu sou disciplinado em manter um controle rigoroso sobre meu orçamento e despesas. Eu sou disciplinado em adotar uma mentalidade de sucesso e realização financeira. Eu sou disciplinado em definir e seguir metas claras para alcançar a prosperidade. Eu sou disciplinado em manter um plano financeiro que seja sustentável e adaptável. Eu sou disciplinado em investir de forma inteligente para garantir um futuro financeiro seguro. Eu sou disciplinado em manter a consistência em meus hábitos financeiros. Eu sou disciplinado em avaliar e ajustar as minhas estratégias financeiras conforme necessário. Eu sou disciplinado em criar e manter um planejamento financeiro de longo prazo. Eu sou disciplinado em utilizar meus conhecimentos financeiros para tomar decisões estratégicas. Eu sou disciplinado em proteger e aumentar meu patrimônio através de boas práticas financeiras. Eu sou disciplinado em buscar e implementar estratégias que favoreçam a minha estabilidade financeira. Eu sou disciplinado em criar e seguir um plano de crescimento financeiro eficaz. Eu sou disciplinado em manter uma abordagem focada e estratégica para alcançar a prosperidade. Eu sou disciplinado em manter meu orçamento e planos financeiros. Eu sou disciplinado em economizar uma parte do meu dinheiro todos os meses. Eu sou disciplinado em seguir as minhas metas financeiras com consistência. Eu sou disciplinado em investir de forma regular e estratégica. Eu sou disciplinado em aprender e aplicar princípios de gestão financeira. Eu sou disciplinado em revisar e ajustar meu plano financeiro conforme necessário. Eu sou disciplinado em evitar gastos impulsivos e desnecessários. Eu sou disciplinado em pagar minhas contas e dívidas em dia. Eu sou disciplinado em criar e manter um fundo de emergência. Eu sou disciplinado em estudar e entender os meus investimentos. Eu sou disciplinado em buscar oportunidades de crescimento financeiro de forma planejada. Eu sou disciplinado em cumprir minhas promessas financeiras para mim mesmo. Eu sou disciplinado em monitorar os meus gastos e ajustar meu orçamento. Eu sou disciplinado em pesquisar e escolher investimentos que aumentem a minha prosperidade. Eu sou disciplinado em manter um estilo de vida que esteja alinhado com as minhas metas financeiras. Eu sou disciplinado em adotar hábitos financeiros saudáveis e sustentáveis. Eu sou disciplinado em manter uma mentalidade positiva e focada no sucesso financeiro. Eu sou disciplinado em poupar e investir para alcançar a liberdade financeira. Eu sou disciplinado em seguir um plano de poupança que me conduz a grandes conquistas. Eu sou disciplinado em identificar e eliminar gastos desnecessários. Eu sou disciplinado em estabelecer e seguir metas financeiras claras. Eu sou disciplinado em buscar conselhos financeiros de especialistas e aplicar suas recomendações. Eu sou disciplinado em revisar e otimizar o meu portfólio de investimentos regularmente. Eu sou disciplinado em tomar decisões financeiras com base em planejamento e análise. Eu sou disciplinado em construir e manter um patrimônio financeiro sólido. Eu sou disciplinado em manter o foco em minhas metas financeiras de longo prazo. Eu sou disciplinado em criar e seguir um plano financeiro estratégico e eficaz. Eu sou disciplinado em equilibrar meus gastos e economias para alcançar a prosperidade. Eu sou disciplinado em investir o meu tempo em aprender sobre gestão financeira. Eu sou disciplinado em manter uma abordagem sistemática para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em evitar endividamento e manter uma boa saúde financeira. Eu sou disciplinado em avaliar e ajustar os meus hábitos financeiros conforme necessário. Eu sou disciplinado em buscar e implementar maneiras de aumentar a minha renda. Eu sou disciplinado em proteger e cuidar dos meus recursos financeiros. Eu sou disciplinado em cumprir prazos e compromissos financeiros importantes. Eu sou disciplinado em planejar e poupar para o futuro financeiro da minha família. Eu sou disciplinado em manter um registro detalhado das minhas finanças. Eu sou disciplinado em realizar análises regulares das minhas despesas e investimentos. Eu sou disciplinado em criar e manter um fundo para a aposentadoria. Eu sou disciplinado em investir em oportunidades que estejam alinhadas com os meus objetivos. Eu sou disciplinado em seguir uma abordagem metódica para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou disciplinado em economizar e investir para garantir a minha segurança financeira. Eu sou disciplinado em revisar e atualizar as minhas metas financeiras periodicamente. Eu sou disciplinado em evitar gastos que não contribuem para o meu crescimento financeiro. Eu sou disciplinado em manter um plano financeiro detalhado e bem estruturado. Eu sou disciplinado em atualizar meu tempo de forma produtiva para aumentar a minha prosperidade. Eu sou disciplinado em fazer escolhas financeiras que favoreçam a minha estabilidade e crescimento. Eu sou disciplinado em adotar uma abordagem consistente para alcançar os meus objetivos de riqueza. Eu sou disciplinado em manter a regularidade e minhas contribuições para investimentos. Eu sou disciplinado em manter a disciplina financeira mesmo em tempos de desafio. Eu sou disciplinado em criar e seguir um plano de pagamento de dívidas eficaz. Eu sou disciplinado em buscar e utilizar ferramentas financeiras que aumentem a minha eficiência. Eu sou disciplinado em cultivar hábitos que favoreçam o sucesso financeiro a longo prazo. Eu sou disciplinado em seguir uma estratégia de investimento bem planejada. Eu sou disciplinado em manter uma mentalidade focada e positiva em relação ao dinheiro. Eu sou disciplinado em criar um orçamento que esteja alinhado com as minhas metas financeiras. Eu sou disciplinado em poupar e investir com regularidade para construir riqueza. Eu sou disciplinado em tomar decisões financeiras baseadas em análise e planejamento. Eu sou disciplinado em manter o controle sobre as minhas finanças e evitar desperdícios. Eu sou disciplinado em buscar e implementar melhores práticas financeiras continuamente. Eu sou disciplinado em proteger meu capital e buscar retornos consistentes. Eu sou disciplinado em planejar e preparar para grandes despesas e investimentos. Eu sou disciplinado em acompanhar e analisar meu progresso financeiro regularmente. Eu sou disciplinado em evitar decisões financeiras impulsivas e não planejadas. Eu sou disciplinado em manter um plano financeiro flexível que se adapte às mudanças. Eu sou disciplinado em buscar e implementar oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou disciplinado em manter um estilo de vida que apoie minhas metas financeiras. Eu sou disciplinado em aprender com as minhas experiências financeiras e melhorar continuamente. Eu sou disciplinado em seguir estratégias que promovam a acumulação de riqueza. Eu sou disciplinado em investir de forma inteligente e consciente. Eu sou disciplinado em criar e manter um plano de aposentadoria robusto. Eu sou disciplinado em cumprir minhas metas financeiras com foco e persistência. Eu sou disciplinado em buscar novas maneiras de aumentar a minha eficiência financeira. Eu sou disciplinado em fazer revisões financeiras regulares para manter o controle. Eu sou disciplinado em equilibrar minha vida financeira e pessoal para alcançar prosperidade. Eu sou disciplinado em manter um fundo de emergência para proteger minha estabilidade financeira. Eu sou disciplinado em adotar práticas financeiras que favoreçam o crescimento a longo prazo. Eu sou disciplinado em utilizar estratégias financeiras que melhorem minha segurança econômica. Eu sou disciplinado em seguir um plano detalhado para alcançar a independência financeira. Eu sou disciplinado em investir tempo e recursos em oportunidades de alta rentabilidade. Eu sou disciplinado em criar e manter um plano de gestão de riscos financeiros. Eu sou disciplinado em focar em minhas prioridades financeiras para alcançar o sucesso. Eu sou disciplinado em manter uma abordagem consistente para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em buscar e adotar novas técnicas de investimento e poupança. Eu sou disciplinado em manter um controle rigoroso sobre o meu orçamento e despesas. Eu sou disciplinado em adotar uma mentalidade de sucesso e realização financeira. Eu sou disciplinado em manter um plano financeiro que seja sustentável e adaptável. Eu sou disciplinado em investir de forma inteligente para garantir um futuro financeiro seguro. Eu sou disciplinado em manter a consistência em meus hábitos financeiros. Eu sou disciplinado em avaliar e ajustar as minhas estratégias financeiras conforme necessário. Eu sou disciplinado em criar e manter um planejamento financeiro de longo prazo. Eu sou disciplinado em utilizar meus conhecimentos financeiros para tomar decisões estratégicas. Eu sou disciplinado em proteger e aumentar meu patrimônio através de boas práticas financeiras. Eu sou disciplinado em buscar e implementar estratégias que favoreçam a minha estabilidade financeira. Eu sou disciplinado em criar e seguir um plano de crescimento financeiro eficaz. Eu sou disciplinado em monitorar e otimizar meus investimentos para maximizar os retornos. Eu sou disciplinado em manter uma abordagem focada e estratégica para alcançar a prosperidade. Eu sou disciplinado em manter meu orçamento e planos financeiros. Eu sou disciplinado em economizar uma parte do meu dinheiro todos os meses. Eu sou disciplinado em seguir as minhas metas financeiras com consistência. Eu sou disciplinado em investir de forma regular e estratégica. Eu sou disciplinado em aprender e aplicar princípios de gestão financeira. Eu sou disciplinado em revisar e ajustar meu plano financeiro conforme necessário. Eu sou disciplinado em evitar gastos impulsivos e desnecessários. Eu sou disciplinado em pagar minhas contas e dívidas em dia. Eu sou disciplinado em criar e manter um fundo de emergência. Eu sou disciplinado em estudar e entender os meus investimentos. Eu sou disciplinado em buscar oportunidades de crescimento financeiro de forma planejada. Eu sou disciplinado em cumprir minhas promessas financeiras para mim mesmo. Eu sou disciplinado em monitorar os meus gastos e ajustar meu orçamento. Eu sou disciplinado em pesquisar e escolher investimentos que aumentem a minha prosperidade. Eu sou disciplinado em manter um estilo de vida que esteja alinhado com as minhas metas financeiras. Eu sou disciplinado em manter uma mentalidade positiva e focada no sucesso financeiro. Eu sou disciplinado em poupar e investir para alcançar a liberdade financeira. Eu sou disciplinado em seguir um plano de poupança que me conduz a grandes conquistas. Eu sou disciplinado em identificar e eliminar gastos desnecessários. Eu sou disciplinado em estabelecer e seguir metas financeiras claras. Eu sou disciplinado em buscar conselhos financeiros de especialistas e aplicar suas recomendações. Eu sou disciplinado em revisar e otimizar o meu portfólio de investimentos regularmente. Eu sou disciplinado em tomar decisões financeiras com base em planejamento e análise. Eu sou disciplinado em construir e manter um patrimônio financeiro sólido. Eu sou disciplinado em manter o foco em minhas metas financeiras de longo prazo. Eu sou disciplinado em criar e seguir um plano financeiro estratégico e eficaz. Eu sou disciplinado em equilibrar meus gastos e economias para alcançar a prosperidade. Eu sou disciplinado em investir o meu tempo em aprender sobre gestão financeira. Eu sou disciplinado em manter uma abordagem sistemática para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em evitar endividamento e manter uma boa saúde financeira. Eu sou disciplinado em avaliar e ajustar os meus hábitos financeiros conforme necessário. Eu sou disciplinado em buscar e implementar maneiras de aumentar a minha renda. Eu sou disciplinado em proteger e cuidar dos meus recursos financeiros. Eu sou disciplinado em cumprir prazos e compromissos financeiros importantes. Eu sou disciplinado em planejar e poupar para o futuro financeiro da minha família. Eu sou disciplinado em manter um registro detalhado das minhas finanças. Eu sou disciplinado em realizar análises regulares das minhas despesas e investimentos. Eu sou disciplinado em criar e manter um fundo para a aposentadoria. Eu sou disciplinado em investir em oportunidades que estejam alinhadas com os meus objetivos. Eu sou disciplinado em seguir uma abordagem metódica para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou disciplinado em economizar e investir para garantir a minha segurança financeira. Eu sou disciplinado em revisar e atualizar as minhas metas financeiras periodicamente. Eu sou disciplinado em evitar gastos que não contribuem para o meu crescimento financeiro. Eu sou disciplinado em manter um plano financeiro detalhado e bem estruturado. Eu sou disciplinado em atualizar meu tempo de forma produtiva para aumentar a minha prosperidade. Eu sou disciplinado em fazer escolhas financeiras que favoreçam a minha estabilidade e crescimento. Eu sou disciplinado em adotar uma abordagem consistente para alcançar os meus objetivos de riqueza. Eu sou disciplinado em manter a regularidade e minhas contribuições para investimentos. Eu sou disciplinado em manter a disciplina financeira mesmo em tempos de desafio. Eu sou disciplinado em criar e seguir um plano de pagamento de dívidas eficaz. Eu sou disciplinado em buscar e utilizar ferramentas financeiras que aumentem a minha eficiência. Eu sou disciplinado em cultivar hábitos que favoreçam o sucesso financeiro a longo prazo. Eu sou disciplinado em manter uma mentalidade focada e positiva em relação ao dinheiro. Eu sou disciplinado em criar um orçamento que esteja alinhado com as minhas metas financeiras. Eu sou disciplinado em poupar e investir com regularidade para construir riqueza. Eu sou disciplinado em tomar decisões financeiras baseadas em análise e planejamento. Eu sou disciplinado em manter o controle sobre as minhas finanças e evitar desperdícios. Eu sou disciplinado em buscar e implementar melhores práticas financeiras continuamente. Eu sou disciplinado em proteger meu capital e buscar retornos consistentes. Eu sou disciplinado em planejar e preparar para grandes despesas e investimentos. Eu sou disciplinado em acompanhar e analisar meu progresso financeiro regularmente. Eu sou disciplinado em manter um plano financeiro flexível que se adapte às mudanças. Eu sou disciplinado em buscar e implementar oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou disciplinado em manter um estilo de vida que apoie minhas metas financeiras. Eu sou disciplinado em aprender com as minhas experiências financeiras e melhorar continuamente. Eu sou disciplinado em seguir estratégias que promovam a acumulação de riqueza. Eu sou disciplinado em investir de forma inteligente e consciente. Eu sou disciplinado em criar e manter um plano de aposentadoria robusto. Eu sou disciplinado em cumprir minhas metas financeiras com foco e persistência. Eu sou disciplinado em buscar novas maneiras de aumentar a minha eficiência financeira. Eu sou disciplinado em fazer revisões financeiras regulares para manter o controle. Eu sou disciplinado em equilibrar minha vida financeira e pessoal para alcançar prosperidade. Eu sou disciplinado em manter um fundo de emergência para proteger minha estabilidade financeira. Eu sou disciplinado em adotar práticas financeiras que favoreçam o crescimento a longo prazo. Eu sou disciplinado em utilizar estratégias financeiras que melhorem minha segurança econômica. Eu sou disciplinado em seguir um plano detalhado para alcançar a independência financeira. Eu sou disciplinado em investir tempo e recursos em oportunidades de alta rentabilidade. Eu sou disciplinado em criar e manter um plano de gestão de riscos financeiros. Eu sou disciplinado em focar em minhas prioridades financeiras para alcançar o sucesso. Eu sou disciplinado em manter uma abordagem consistente para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em buscar e adotar novas técnicas de investimento e poupança. Eu sou disciplinado em manter um controle rigoroso sobre o meu orçamento e despesas. Eu sou disciplinado em adotar uma mentalidade de sucesso e realização financeira. Eu sou disciplinado em definir e seguir metas claras para alcançar a prosperidade. Eu sou disciplinado em manter um plano financeiro que seja sustentável e adaptável. Eu sou disciplinado em investir de forma inteligente para garantir um futuro financeiro seguro. Eu sou disciplinado em manter a consistência em meus hábitos financeiros. Eu sou disciplinado em avaliar e ajustar as minhas estratégias financeiras conforme necessário. Eu sou disciplinado em criar e manter um planejamento financeiro de longo prazo. Eu sou disciplinado em utilizar meus conhecimentos financeiros para tomar decisões estratégicas. Eu sou disciplinado em proteger e aumentar meu patrimônio através de boas práticas financeiras. Eu sou disciplinado em buscar e implementar estratégias que favoreçam a minha estabilidade financeira. Eu sou disciplinado em criar e seguir um plano de crescimento financeiro eficaz. Eu sou disciplinado em monitorar e otimizar meus investimentos para maximizar os retornos. Eu sou disciplinado em manter uma abordagem focada e estratégica para alcançar a prosperidade. Eu sou disciplinado em manter meu orçamento e planos financeiros. Eu sou disciplinado em economizar uma parte do meu dinheiro todos os meses. Eu sou disciplinado em seguir as minhas metas financeiras com consistência. Eu sou disciplinado em investir de forma regular e estratégica. Eu sou disciplinado em aprender e aplicar princípios de gestão financeira. Eu sou disciplinado em revisar e ajustar meu plano financeiro conforme necessário. Eu sou disciplinado em evitar gastos impulsivos e desnecessários. Eu sou disciplinado em pagar minhas contas e dívidas em dia. Eu sou disciplinado em criar e manter um fundo de emergência. Eu sou disciplinado em estudar e entender os meus investimentos. Eu sou disciplinado em buscar oportunidades de crescimento financeiro de forma planejada. Eu sou disciplinado em cumprir minhas promessas financeiras para mim mesmo. Eu sou disciplinado em monitorar os meus gastos e ajustar meu orçamento. Eu sou disciplinado em pesquisar e escolher investimentos que aumentem a minha prosperidade. Eu sou disciplinado em manter um estilo de vida que esteja alinhado com as minhas metas financeiras. Eu sou disciplinado em adotar hábitos financeiros saudáveis e sustentáveis. Eu sou disciplinado em manter uma mentalidade positiva e focada no sucesso financeiro. Eu sou disciplinado em poupar e investir para alcançar a liberdade financeira. Eu sou disciplinado em seguir um plano de poupança que me conduz a grandes conquistas. Eu sou disciplinado em identificar e eliminar gastos desnecessários. Eu sou disciplinado em estabelecer e seguir metas financeiras claras. Eu sou disciplinado em buscar conselhos financeiros de especialistas e aplicar suas recomendações. Eu sou disciplinado em revisar e otimizar o meu portfólio de investimentos regularmente. Eu sou disciplinado em tomar decisões financeiras com base em planejamento e análise. Eu sou disciplinado em construir e manter um patrimônio financeiro sólido. Eu sou disciplinado em manter o foco em minhas metas financeiras de longo prazo. Eu sou disciplinado em criar e seguir um plano financeiro estratégico e eficaz. Eu sou disciplinado em equilibrar meus gastos e economias para alcançar a prosperidade. Eu sou disciplinado em investir o meu tempo em aprender sobre gestão financeira. Eu sou disciplinado em manter uma abordagem sistemática para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em evitar endividamento e manter uma boa saúde financeira. Eu sou disciplinado em avaliar e ajustar os meus hábitos financeiros conforme necessário. Eu sou disciplinado em buscar e implementar maneiras de aumentar a minha renda. Eu sou disciplinado em proteger e cuidar dos meus recursos financeiros. Eu sou disciplinado em cumprir prazos e compromissos financeiros importantes. Eu sou disciplinado em planejar e poupar para o futuro financeiro da minha família. Eu sou disciplinado em manter um registro detalhado das minhas finanças. Eu sou disciplinado em realizar análises regulares das minhas despesas e investimentos. Eu sou disciplinado em criar e manter um fundo para a aposentadoria. Eu sou disciplinado em investir em oportunidades que estejam alinhadas com os meus objetivos. Eu sou disciplinado em seguir uma abordagem metódica para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou disciplinado em economizar e investir para garantir a minha segurança financeira. Eu sou disciplinado em revisar e atualizar as minhas metas financeiras periodicamente. Eu sou disciplinado em evitar gastos que não contribuem para o meu crescimento financeiro. Eu sou disciplinado em manter um plano financeiro detalhado e bem estruturado. Eu sou disciplinado em atualizar meu tempo de forma produtiva para aumentar a minha prosperidade. Eu sou disciplinado em fazer escolhas financeiras que favoreçam a minha estabilidade e crescimento. Eu sou disciplinado em adotar uma abordagem consistente para alcançar os meus objetivos de riqueza. Eu sou disciplinado em manter a regularidade e minhas contribuições para investimentos. Eu sou disciplinado em manter a sua vida financeira. Eu sou disciplinado em manter a disciplina financeira mesmo em tempos de desafio. Eu sou disciplinado em criar e seguir um plano de pagamento de dívidas eficaz. Eu sou disciplinado em buscar e utilizar ferramentas financeiras que aumentem a minha eficiência. Eu sou disciplinado em cultivar hábitos que favoreçam o sucesso financeiro a longo prazo. Eu sou disciplinado em seguir uma estratégia de investimento bem planejada. Eu sou disciplinado em manter uma mentalidade focada e positiva em relação ao dinheiro. Eu sou disciplinado em criar um orçamento que esteja alinhado com as minhas metas financeiras. Eu sou disciplinado em poupar e investir com regularidade para construir riqueza. Eu sou disciplinado em tomar decisões financeiras baseadas em análise e planejamento. Eu sou disciplinado em manter o controle sobre as minhas finanças e evitar desperdícios. Eu sou disciplinado em buscar e implementar melhores práticas financeiras continuamente. Eu sou disciplinado em proteger meu capital e buscar retornos consistentes. Eu sou disciplinado em planejar e preparar para grandes despesas e investimentos. Eu sou disciplinado em acompanhar e analisar meu progresso financeiro regularmente. Eu sou disciplinado em evitar decisões financeiras impulsivas e não planejadas. Eu sou disciplinado em manter um plano financeiro flexível que se adapte às mudanças. Eu sou disciplinado em buscar e implementar oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou disciplinado em manter um estilo de vida que apoie minhas metas financeiras. Eu sou disciplinado em aprender com as minhas experiências financeiras e melhorar continuamente. Eu sou disciplinado em seguir estratégias que promovam a acumulação de riqueza. Eu sou disciplinado em revisar e otimizar minhas despesas para maximizar o meu potencial financeiro. Eu sou disciplinado em investir de forma inteligente e consciente. Eu sou disciplinado em criar e manter um plano de aposentadoria robusto. Eu sou disciplinado em cumprir minhas metas financeiras com foco e persistência. Eu sou disciplinado em buscar novas maneiras de aumentar a minha eficiência financeira. Eu sou disciplinado em fazer revisões financeiras regulares para manter o controle. Eu sou disciplinado em equilibrar minha vida financeira e pessoal para alcançar prosperidade. Eu sou disciplinado em manter um fundo de emergência para proteger minha estabilidade financeira. Eu sou disciplinado em adotar práticas financeiras que favoreçam o crescimento a longo prazo. Eu sou disciplinado em utilizar estratégias financeiras que melhorem minha segurança econômica. Eu sou disciplinado em seguir um plano detalhado para alcançar a independência financeira. Eu sou disciplinado em investir tempo e recursos em oportunidades de alta rentabilidade. Eu sou disciplinado em criar e manter um plano de gestão de riscos financeiros. Eu sou disciplinado em focar em minhas prioridades financeiras para alcançar o sucesso. Eu sou disciplinado em manter uma abordagem consistente para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em buscar e adotar novas técnicas de investimento e poupança. Eu sou disciplinado em manter um controle rigoroso sobre o meu orçamento e despesas. Eu sou disciplinado em adotar uma mentalidade de sucesso e realização financeira. Eu sou disciplinado em manter um plano financeiro que seja sustentável e adaptável. Eu sou disciplinado em investir de forma inteligente para garantir um futuro financeiro seguro. Eu sou disciplinado em manter a consistência em meus hábitos financeiros. Eu sou disciplinado em avaliar e ajustar as minhas estratégias financeiras conforme necessário. Eu sou disciplinado em criar e manter um planejamento financeiro de longo prazo. Eu sou disciplinado em utilizar meus conhecimentos financeiros para tomar decisões estratégicas. Eu sou disciplinado em proteger e aumentar meu patrimônio através de boas práticas financeiras. Eu sou disciplinado em buscar e implementar estratégias que favoreçam a minha estabilidade financeira. Eu sou disciplinado em criar e seguir um plano de crescimento financeiro eficaz. Eu sou disciplinado em monitorar e otimizar meus investimentos para maximizar os retornos. Eu sou disciplinado em manter uma abordagem focada e estratégica para alcançar a prosperidade.